É isso aí, pessoal. Deload o podcast, o seu podcast na educação física. Eu sou o Peterson Mendes e esse é o episódio 16 do Deload o podcast. E apresentar nosso host aqui, Belmiro de Sales. Saudações, galera. Sejam muito bem-vindos. Hoje o papo vai pegar fogo, muitas questões polêmicas. A parte que vocês gostam é de questões relacionadas à hipertrofia, principalmente, mas vamos falar de tudo. Vamos falar de tudo. Relacionado principalmente à biomecânica, que o nosso especialista que está aqui hoje é um dos grandes nomes da biomecânica. Está no Rio de Janeiro para o ENAF. Paulino, o godfather of the ENAF, ele pediu para avisar que ainda tem vaga. Então, se alguém quiser correr, ainda dá para assistir. Ele vai sair daqui por volta de uma hora, vai chegar lá para dar a palestra dele, duas e meia. Ainda tem Júlio Serrão, tem inúmeros... Walter Krause. Walter Krause ainda. Walter Krause. Acho que o Jonato que foi agora de manhã, né? Jonato pela manhã. Então, quem quiser assistir ele ao vivo, é a daqui do Rio, é só correr lá para o ENAF, no Lagueto, na Barra, tá? Maravilha. Mas quem vai ficar aqui assistindo com a gente, né? Vamos dar as boas-vindas aí. Vamos virar aqui a câmera para o nosso ilustre convidado, Thiago Trindade, vindo direto do Rio Grande do Norte, de Natal, né? Isso, isso, Natal. Natal, já fui ministral lá, mas pretendo voltar com mais calma. Eu espero, espero a sua presença em Natal, ilustre presença do professor Belvírio de Salles em Natal. Hein, Peterson? Podemos já anunciar no dia de hoje, sim? Então, cara, seja muito bem-vindo aí, né? Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e sei que você vai esclarecer, né, de forma bem eloquente... Vamos tentar. Todas as dúvidas da galera aí, principalmente sobre biomecânica, hipertrofia heterogênea ou não uniforme, tem vários nomes, né? Regional. Escolha dos exercícios, métodos, você estudou pré-exaustão, né? Estudou alguns métodos, então, com a sua base na biomecânica, a gente vai tentar explicar isso tudo aí. Mas vamos aqui, né, aquela parte que eu sempre faço, que é falar sobre, né, trazer o currículo, a trajetória do convidado para a galera que é da educação física se espelhar, né, saber, às vezes, o caminho das pedras. E nosso ilustre convidado é formado em Educação Física pela UNIRN, né, Rio Grande do Norte. É estadual essa? Não, não, é uma instituição privada do Rio Grande do Norte, esse dia de Natal. E a especialização é na Federal do Rio Grande do Norte, em treinamento de força, é mestre e doutor em Educação Física pela Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com a Universidade Católica de Brasília. O mestrado na Federal do Rio Grande do Norte, o doutorado cursei na Católica de Brasília. Mas foi parceria? Na verdade, para o mestrado, sim. Para o doutorado, somente a Católica. Mas a UFRN abria as portas sempre para uso de laboratório, equipamentos, enfim. E hoje é coordenador do Grupo de Estudos em Força Muscular da UFRN e palestrante e professor de cursos de pós-graduações. E aí a gente já dividiu alguns cursos, alguns eventos, algumas pós-graduações aí, né? E além disso aí, eu fui saber ontem, né? Que é também, até talvez por isso ele tem essa linguagem mais rebuscada para a educação física, mas ele é advogado e policial também, né? Sim, segui carreira policial, além de formar direito em 2002, e me encontrei na educação física, esta profissão a qual eu reservo o meu absoluto respeito e dedicação. Que legal, cara. E tem uma relação ainda do tempo de policial com a educação física? Não, na verdade, a carreira policial se estendeu por 15 anos, aproximadamente. E o ingresso na educação física se deu tempos depois. Poucos sabem, mas eu ingressei na educação física após os 35 anos. E quando menciono isso, por exemplo, nas redes sociais, alguns colegas interagem. Professor, que legal saber que você, aos 35, iniciou uma nova profissão. O que percebeu, Belmiro? Interessante. Os planejamentos, os planos que passavam pela minha cabeça ali, aos 30 anos, não fizeram o menor sentido para o dia de hoje, pelo menos não de forma direta. Mas eu costumo dizer e falo para os colegas, olha, o que você investiu ao longo da sua vida, em termos de formação, enfim, em outros ofícios, certamente se reverterá a qualquer profissão que você adotar. Então, não há um tempo ótimo. Não há um tempo ótimo. Não, é muito legal porque a galera tem esse receio da idade para entrar na educação física. E a galera que não está no curso de graduação, não convive no meio, não sabe que muitos profissionais ingressam mais tarde na educação física. Eu fiz o UFRJ e na UFRJ eram muitos professores, muitos estudantes na minha turma. Eu entrei até um pouco mais tarde, entrei com 23 anos também. Pô, também, meu, comecei com 23, educação física. Já falei disso, né? Tentei biologia, ia fazer fisioterapia, porque meu pai brincava com o negócio da educação física, mas depois que eu conversei com ele, vi que não era bem assim. Mas já falei dessa história. Mas tinham muitos ex-atletas ingressando na faculdade para depois trabalhar como treinador, desde a galera do atletismo, a galera do basquete, vôlei, todos os esportos. Então, a gente tem muitos ex-atletas, pessoas que eram esportistas ou que vinham daquela época que trabalhavam como preparadores sem ter formação e que iam buscar a formação. Então, assim, tem espaço para todo mundo. É difícil a gente ver a galera com idade mais avançada dentro da sala de musculação, mas também é um mercado onde a galera consegue desempenhar muito bem e ter um crescimento mesmo ingressando numa idade mais avançada. E damos aí um exemplo de uma grande diferença. Não, ele pegou a pista de velocidade, né, Bel? Ele começou a faculdade com 35, já tem mestrado, doutorado, já tem... Verdade. Ele pegou uma pista de velocidade aí e foi passando todo mundo. Eu também troquei de área, eu era da educação física e me formei com 35 em nutrição, enfim. E hoje eu só atuo na nutrição também, enfim. Tive essa mudança de carreira e, enfim, como você falou, só agregou ao meu trabalho como nutricionista ser professor de educação física também. Você carrega todas as coisas. Apesar de não atuar mais, né, enfim. Já tem muitos anos que eu não atuo. Atuo diretamente, né, prescrevendo, nem nada disso. Mas fala um pouquinho, então, dessa questão... Até interessante você falar do que te despertou esse interesse em fazer educação física. Porque eu sempre falo do que... Como é que a galera se interessou pela educação física e foi ingressar na educação física. Então, acho que vale a pena você falar um pouquinho dessa... Do porquê, o que você queria fazer quando você entrou. Até porque você falou que mudou de rumo, né? Quando você entrou na educação física, você tinha um foco e hoje você chegou a outro lugar, né? E falar um pouco do que você se especializou. Acredito que seja biomecânica, musculação, né? Mas falar um pouquinho dessa parte aí da especialização. E depois a gente entra nessa parte de produção acadêmica e etc. Maravilha. Eu, na verdade, comecei a praticar. E eu preciso voltar um pouco no tempo. Praticar musculação em 1994. E de lá pra cá eu fiz de forma contínua. Então, eu sou a prova de que, de fato, existem indivíduos não responsivos. Não, eu também. Então, de 94 pra cá, eu estive praticante de musculação. De forma contínua e a modalidade me dedicava bastante. No entanto, não via sentido naquela época, prestei meu primeiro vestibular em 1995, não via sentido ingressar na educação física exatamente por essa cultura estabelecida na família. Eu sou filho de pai médico, minha irmã também, migrou pra medicina, enfim. Então, a educação física sempre foi aquele sonho adiado. Ou seja, você simpatizava com o ofício, mas pensava, Poxa, será que faz sentido adotar como profissão? Perfeito. O tempo passou. De lá pra cá, naquela época, eu ingressara no Exército, no NPOR. E, ainda no NPOR, cursava na Universidade Federal a Engenharia. Foi o meu primeiro vestibular. Na Engenharia, migrei pro Direito, me formei em 2002. Nesse período, portanto, aos 24 anos, ingressei na Polícia. Ou seja, concluí a Academia de Polícia aos 24 e ingressei na atividade em si. E perceba que a educação física veio aos 35, muito mais como uma intenção de cursar uma faculdade que sempre admirei e via a oportunidade. Porque ali eu estava estabelecido profissionalmente, ou seja, não dependia mais daquele auxílio familiar para iniciar o meu projeto e passei a cursar. Mas, desde o primeiro dia de aula, desde o primeiro momento, eu reservei a educação física com respeito diferenciado. Talvez porque estes anos de experiências outras proporcionaram um amadurecimento que você se vê um outro aluno de graduação completamente diferente. Claro, eu sempre me dediquei às demais formações, a tudo que fiz. Mas você se vê com outra cabeça cursando algo que sempre almejara. E, durante a faculdade, iniciei os primeiros trabalhos em laboratório, conheci a eletromiografia porque me apaixonei à primeira vista. Ou seja, por isso que utilizo essa expressão. Calma aí, deixa eu botar aqui. E agradecer também aqui por essa camisa maravilhosa que a gente ganhou, né? Também ganhou uma. Isso, eu já falei, não vou usar logo agora. Enfim, muito obrigado mesmo. Fantástico aqui. E, quando me formei, segui diretamente, fui bolsista na pós-graduação em treinamento de força da Universidade Federal. E, nesta pós-graduação, conheci ali, ou seja, pessoalmente, o professor Jonato, que me propôs o início de uma pesquisa que seria o mestrado. Então, da pós-graduação, iniciei o próprio mestrado, segui diretamente para o doutorado. Ou seja, eu não respeitei janelas, exatamente por entender que, quando concluímos o mestrado, por exemplo, alguns dizem, ah, eu preciso de férias. Essas férias podem ser decisivas para você não retornar e dar continuidade. Então, eu tive a felicidade de cursar esse processo de formação de maneira contínua. É por isso que eu reservo a educação física um respeito muito especial, assim como reservo aos outros ofícios que exerci. Mas a educação física, para mim, ou seja, ela conta com uma tensão hoje praticamente absoluta. Eu vivo a educação física de forma integral. E, de fato, por ser uma profissão jovial desde sempre, e jovem, como na maioria do tempo foi, alguns colegas pensam, poxa, mas eu já estou com 35 anos, eu vou me formar próximo aos 40, já vou iniciar, ou seja, eu não tenho mais a juventude. No meu caso, tenho a jovialidade, talvez não mais a juventude. Só que eu costumo dizer, a profissão também acompanhou esse processo, ou seja, tudo que narrei em relação à minha formação também faz sentido para o crescimento da profissão. A educação física veio amadurecendo muito. Então, hoje, você encontra nas salas de musculação perfis diversos de praticantes. Eu nunca imaginei que fosse encontrar, ou ouvir, por exemplo, dos meus pais, algum sentido para a prática da musculação. E eu acredito que você viveu esse período também. Então, hoje, o público entendeu que a musculação, que o treinamento de força é uma ferramenta válida para todos, ou a maioria da população. Com isso, a nossa profissão assumiu um status talvez nunca antes visto na história. Perfeito. A gente viu isso principalmente da pandemia para cá. Da pandemia para cá. Perfeito. Deixa eu só te falar uma coisa. Só não bate muito na mesa. Ah, desculpa. É só ele que está ouvindo ali. Não, mas não foi muito, não. Foi muito. Não, não foi tanto, não. Tranquilo, pode ficar tranquilo. Não, mas é que deve ser... Não, eu escuto um bom porradão, né? Mas lá fora não sai tanta coisa, não. Não consegue editar, né? É, quando... Não, eu digo... Quem está assistindo não escuta tanto. Ah, sim. Escuta só no fundo. Não, mas sempre acontece. Eu também, eu bato pulseira. Às vezes se envolvam. Então, todo mundo vai mostrar as coisas. Pô, mas muito legal essa formação. E lá é muito forte a educação física, no Rio Grande do Norte. É, a Universidade Federal se estruturou. Nós temos um laboratório que, por exemplo, conta com o DEXA. Recentemente adquiriu uma ultrassonografia. Influência minha, ou seja, eu fiz a primeira aquisição particular, levei para o laboratório e o chefe do departamento, na época, o professor Paulo Dantas, se interessou, ou seja, ele se preocupou com o incentivo a essa frente de estudo, que não era muito comum à Universidade Federal. E aí adquiriu o próprio ultrasson. Nós temos o DEXA, alguns dinamômetros. O laboratório se estruturou e talvez no Nordeste seja, de fato, um polo. Hoje é um polo. Nós contamos com um programa de mestrado. E estão produzindo pra caramba, né? Eu vejo essas produções... Então, são vários grupos produzindo de forma praticamente paralela, que resultam em uma boa produção para a instituição em si. E vocês estudam aquela parte que eu curto, que é a seleção de exercícios, métodos de treinamento. Então, até o estudo original de pré-exaustão crônico, acho que é um dos únicos, né? E que mostra uma certa vantagem para a pré-exaustão, a gente pode... Mas as linhas em si que você desenvolve hoje? Seleção de exercícios, pra força, hipertrofia, alguns métodos... Mas fala mais especificamente aí do que vocês têm estudado. É curioso, porque eu me dediquei, via de regra, à comparação entre variações de exercícios e ali muito mais utilizando a eletromiografia como instrumento de avaliação. Mas, no mestrado, eu me voltei bastante para o estudo dos métodos, métodos avançados de treinamento, técnicas, enfim, atípicas de treinamento de força. E aqui registre-se, muito influenciado pelo professor Belmiro. Por quê? Porque é um entusiasta do estudo dos métodos e, para mim, é a maior autoridade ao nos referirmos à discussão sobre técnicas avançadas e métodos avançados. Então, os seus posicionamentos e pronunciamentos são contagiantes e influenciam. E, naquela ocasião, também por influência do professor Jonato, que me coorientou no mestrado, nós começamos... Foi durante o mestrado que você veio ao Rio? Foi lá no UFRJ visitar a gente? Durante o mestrado, já estava no doutorado. Já estava no doutorado, né? Exatamente, para conhecer o trabalho do laboratório do professor Tiago Mata e a sua equipe, Bruno Leitão, Albarelo, enfim. Os meninos, na verdade, são os meninos com todo o respeito, obviamente, os orientandos, ou então orientandos do professor Tiago Mata, desenvolvem um trabalho em um nível técnico elevadíssimo, uma curácia nas medidas. Eu precisava conhecer isso em loco para levar exatamente essas informações ao nosso laboratório. E, voltando, eu me dediquei muito mais ao estudo dos métodos. Porque, no mestrado, nós dedicamos sete meses à investigação do método pré-exaustão. Sete meses. Foi um estudo crônico, obviamente, apresenta suas falhas, mas durante sete meses, de segunda a sexta, eu estava na academia. A partir das 22 horas, nós saímos ali por volta de 1h30, 2h da madrugada. Isso precisa ser registrado para que a turma que consome o produto final, qual seja um artigo publicado em qualquer revista, olhe e diz assim, ah, mas eles poderiam ter controlado essa variável. Que sacanagem, não é? Poderia ter feito assim, assado. Essas coisas a gente só vê depois também. Às vezes é uma limitação. Então, nós sabemos, na condição de um processo como esse, o quanto é complexo fidelizar uma amostra, o quanto é complexo controlar as variáveis pré-estabelecidas. E, após o mestrado, quando iniciei o doutorado, eu fui investigar o nosso ponto zero. O ponto zero, na verdade, é uma proposição muito mais influenciada pelo próprio Sardinha. Ou seja, o Sardinha propõe uma pausa estratégica ao final da realização da fase excêntrica do exercício, precedendo o início da concêntrica. E até que ponto isso faria sentido? Ali, nós iniciamos o estudo crônico, que foi interrompido pela pandemia. Porque todos os laboratórios fecharam. Todos os laboratórios fecharam. Então, é uma frustração você estar conduzindo um trabalho e simplesmente chegar à universidade e dizer, olha, não tenho mais acesso. Mas nem para concluir essa coleta, não tenho mais acesso. Não é permitido. Claro, e nós devemos respeitar esse posicionamento. Porque, na época, estávamos diante de uma situação absolutamente crítica, uma verdadeira catombe nas nossas vidas. E, de lá para cá, nós produzimos o que seria um estudo agudo, investigando o ponto zero. Então, perceba, durante essa formação dedicada a mestrado e doutorado, eu estudei, de forma prioritária, métodos e técnicas de treinamento de força. Legal. E esse saiu, esse estudo agudo? Está em submissão, em processo de submissão. Dá spoiler? É, porra. De repente, deflagro a discussão para uma condução de trabalho crônico. Acho interessante. Porque é meio frustrante você vislumbrar um resultado crônico, uma investigação crônica, e ter que se contentar com a discussão de dados agudos. Então, eu nitidamente, na minha banca de defesa, eu não conseguia esconder ou disfarçar a minha frustração pelo fato de não ter concluído as investigações crônicas ou a investigação crônica. Mas a banca entendeu, obviamente. Nós passamos ali praticamente mais de dois anos sem acesso ao laboratório. É, teve gente na UFRJ que defendeu com revisão. Perfeitamente. Não teve jeito, não tinha como coletar. Não tinha como coletar, né? Porque estava acabando o prazo, Bel? Aí teve que fazer a revisão? É, porque tem os prazos que têm que ser cumpridos. É, tem os prazos, né? E não tinha como coletar e estava fechada a universidade e aí a solução que o programa de pós-graduação achou para alguns foi isso. Para o Tiago, acho que ele usou banco de dados para alguns alunos, dados que ele já tinha coletado. E, a passagem, produziu bons trabalhos. O trabalho do Aguarelo, por exemplo, ficou excelente. Acredito que foi derivado de coletas. É, acho que foi coletado antes. Antes da pandemia. Não, muito bom. E você desenvolve um trabalho ali de linhas de pesquisa convergentes, podemos dizer assim, né? O laboratório do Tiago e dos Tiagos. Sim, o laboratório dos Tiagos. Na verdade, nós precisamos registrar o trabalho desenvolvido pelo professor Tiago Mata e os seus alunos, por exemplo. Nós precisamos registrar que é um grupo, nós não conduzimos absolutamente nenhum desses projetos de forma, em carreira solo. Então, o trabalho desenvolvido pelo professor Tiago Mata, professor Bruno Leitão, professor Albarelo, enfim, pessoas que me acolheram para que eu conseguisse visitar, entender um pouco mais a técnica, precisa ser registrado, porque é um nível de acurácia de medida, de avaliação, que nós encontramos ou nós podemos comparar a qualquer outro laboratório do mundo. Existe um zelo pela medida, existe um zelo pela aplicação, de fato, das regras, da metodologia voltada para aquela investigação. Então, quando eu vim ao FRJ, já havia produzido aquele trabalho sobre pré-exaustão. Inclusive, mencionei os agradecimentos ao professor Tiago Mata. Quando eu retornei a Natal, nós reformulamos as nossas, ou seja, o nosso procedimento de medidas, influenciado exatamente por essa visita à UFRJ. Então, o que acontece? Existe, existe sim essa comunicação e essa influência recíproca que nós buscamos, obviamente, tanto nos trabalhos conduzidos pelos colegas da UFRJ, nos trabalhos conduzidos e publicados pelos colegas da USP, ou seja, São Paulo também é um polo muito forte, pelos trabalhos também orientados pelo professor Charles Lopes e seu grupo. Além, obviamente, não posso deixar de mencionar o meu orientador de doutorado, o professor Jonato Prestes, que, na verdade, foi um grande timoneiro nesse processo de direcionamento às investigações. Então, eu acho interessante e acho muito válido para os colegas, por exemplo, que estão iniciando, mas para aqueles também que estão há muito tempo na nossa área. Eu vibro muito com essa aproximação dos colegas que passaram muito tempo no laboratório, dedicados ao estudo, treinamento de força, se pronunciando para o público em geral. Então, nós precisamos fazer um reconhecimento público. Por exemplo, a iniciativa do professor Belmiro, a partir do momento em que abre opiniões ou proposições, apresenta proposições em redes sociais, muitas vezes com a linguagem voltada ao público, praticante, destinatário final, não profissional da educação física, precisa ser registrado como um ato louvável, porque os espaços estão sendo ocupados, de fato, pelos especialistas. Os especialistas começam a sair do laboratório e se pronunciar publicamente, tentando linkar a aplicação prática do que se investiga em laboratório. E nós sabemos, professor, o quanto é limitado, ou seja, o alcance dos resultados que nós encontramos em uma investigação como essa que mencionei, durou mais de sete meses. Poxa, a aplicação prática disso. Ah, não, mas a população era destreinada. Então, não se aplica a indivíduos treinados, eu não posso fazer um link direto. Cabe ao especialista se pronunciar nas redes sociais, olha, era para destreinados. Mas o que nós podemos extrair desses dados? Então, essa comunicação é muito válida. Exatamente para que esse espaço não fique sendo ocupado por pessoas não habilitadas a fazê-lo, haja vista que alguém deverá dar um norte, ou seja, algum tipo de orientação para um destentário final praticando treinamento de força. Então, é interessante essa aproximação nossa com o público em geral. O próprio livro, Tiago, o próprio livro é voltado também para o público leigo, o livro do Belmiro. Sem dúvida. Esse clipe, deixa eu ver, está atrás de você aí, olha, dá pontinha aí, olha. É do outro lado, é do outro lado. Posso pegar? Pode, pode, pode. Ele tem uma linguagem... Cabeceira. Exato. Isso. Olha, deixa na cabeceira. De fato, é um livro de cabeceira, literalmente falando. Recebi, apresenta o professor Belmiro. E, via de regra, estou consultando exatamente um trecho, um método. Vamos ver o que é o professor Belmiro. Via desses, eu consultei o Super 7. E é uma linguagem simples que o povo, que todo mundo consegue. O cara que é maromba e é um entusiasta, eu tenho vários clientes que assistem o podcast que não são da educação, não são professores, que gostam do nosso conteúdo e que tem o teu livro. Enfim, perfeito. Esse livro foi uma grata surpresa mesmo. Não esperava esse sucesso todo, então... Já está em quantos mil agora? 33 mil. Caraca, velho. Segundo alguns da área, dizem que é o livro mais vendido na educação física. Que isso, pô. Acredito. O Bruno Falcão que fala, né? Para eu levantar essa bola. É, então... Talvez seja, né? Mas, e a parte prática? Como é que foi? Você falou que treina desde 1994. Você tem mais ou menos a nossa idade, pelo que eu percebi, 42, 43. Mais um pouco. Não aparenta, eu sei. Garoto, garoto. Um garoto. Mas como é que foi a parte prática aí, lado a lado desse curso de graduação? Você chegou a atuar na academia? Porque você foi direto para pós-mestrado, doutorado, né? Mas a prática, como é que foi? Em qual público você atuava? Eu vejo muitos seus vídeos, acho que com a sua esposa, né? Isso, com o Renata. Bem didáticos, assim. Obrigado. Muito bons. Excelente qualidade. Então, está de parabéns. Muito obrigado. Como é que foi essa parte? Eu sempre procurei atuar na condição de profissional de educação física que está no campo de batalha, ou seja, na sala de musculação, no chão de academia. Em momento algum, me voltei para o laboratório e fechei as portas para a aplicação prática dos conceitos que investigava ali, naquele ambiente controlado. Então, eu atendi desde o início, ou seja, desde a condição de graduado, diversos perfis de praticantes, da gestante ao idoso, ao indivíduo altamente treinado, ou seja, o, aspas, avançado. E hoje, não deixei de fazê-lo. Eu sei que entendo a importância de estar ali no atendimento para aplicar os conceitos teóricos que discutimos aqui de maneira, talvez, mais facilitada. Porque, às vezes, Peterson, você leva a aplicação prática daquele conceito teórico e a resposta não é, ou não virá, da forma que nós almejamos. E aí você fica pensando, mas o que foi que eu fiz? Ou seja, eu deixei de fazer. Onde foi que eu errei? Então, a atuação do profissional de educação física na sala de musculação, ainda que ele esteja envolvido com a pesquisa, eu entendo fundamental, assim como a presença dele na construção do praticante. Então, eu acredito, por exemplo, diga-se de passagem, eu vejo o professor Belmiro, alguém que discute no âmbito da pesquisa, na ciência, discute em alto nível, mas eu vejo, não sei se o faz hoje, por muito tempo, o vi atendendo, ou seja, na linha de frente, e praticando, inclusive, dizendo o que fez. Olha, a minha sequência de hoje foi essa. Então, eu entendo que esse processo, essa tríade, essa lutar para a nossa formação, que é contínua. Porque eu quero dizer, se eu me afastar do atendimento hoje, certamente, daqui a seis meses, eu não terei a mesma propriedade para falar sobre uma determinada intervenção. Entende isso? Então, hoje, eu me dedico ao atendimento, faço de forma contínua e não pretendo me afastar, porque ali vejo um ambiente também de aprendizado. Com certeza. Não me afastei desde a graduação, até hoje eu faço e não pretendo deixar de atender. Para entender também o que vive aquele colega que está ali, logo mais assistindo a uma aula, lá, uma palestra, e você falando de variações de exercícios, inversões de ações musculares, e ele, opa, e como é que eu vou levar isso amanhã para a sala de musculação? Quem não vivencia a realidade, talvez não apresente uma resposta satisfatória. Perfeito. É, eu estou um pouquinho afastado, se dizer a verdade. Não, mas você voltou, eu estou montando a consultoria. Estou com a Raíssa voltando agora no presencial, faço o treino de alguns amigos, faço o direcionamento, mas no presencial, no braçal ali, até pelas dores lombares, ombro e etc., é algo que hoje, para mim, realmente não dá mais sangue. Irmão, o fato de você montar uma consultoria... É, exatamente, está na prática, exatamente. Porque essa consultoria vai ser aplicada por alguém, e esse alguém vai te dar um feedback. Olha, eu adotei essa variação, mas não saiu. Ou filma, por exemplo, envia pelo WhatsApp, e você enxerga que aquela técnica... É, tem uma galera me cantando aí para eu voltar a dar uma... Mas, pô, um, dois dias durante a semana, eu estou negociando ali do lado de casa, sem ficar, pô, ajudando em hippie trust, não tem mais como, cara. Eu não teria coragem de perguntar o valor da hora, porque quando eu vi, você teria? Não, eu não teria essa ousadia. Não, depende, dependendo do público que ele vai atender, não sair, não vai nem... Ah, agora, é só isso. Eu quero dedicação exclusiva. Lembra que o Simão tinha um aluno de personal? É, era o cara... É, o cara era uma hora-aula, assim, o Simão, acho que na época... Mas o cara, às vezes, pagava a hora-aula só para lhe acompanhar no centro... Sim, sim, sim. Era tipo uma acompanhante terapêutica, na verdade. Era uma acompanhante terapêutica. É, mas era uma hora-aula bem interessante. Cara, acho que vale a pena, a gente tem tanta polêmica. Então, vamos embora. A gente já falou bastante dessa parte aí. Já, vamos partir para cima, então. Vamos para o que interessa. Vamos quebrar a palma. O cara quer saber, o que é isso, hipertrofia regional? É hipertrofia que só tem no Nordeste, só tem no Sul? O que é isso? É a tal de hipertrofia regional aí. Hipertrofia regional. É curioso, porque essa discussão data da última década, concorda? Ou seja, as grandes produções acerca da discussão do que vem a ser hipertrofia muscular regional deriva das últimas décadas, ou dos últimos 10 anos. Então, o que passou-se a enxergar? Eu acredito que você testemunhou aquela proposição do fisiculturista, que dizia o seguinte, até de forma anedótica. Ah, eu vou adotar esta variação de exercício para priorizar a poção distal do meu quadríceps. E naquela época, esta fala soava estranho. Mas o que a literatura passou a investigar? A ciência passou a comparar porções diferentes de um mesmo músculo. Então, imagina que eu tenho aqui um músculo. Imagina que eu tenho uma banana. E aí, realizo vários cortes ao longo do comprimento dessa fruta. Esses cortes me apresentarão áreas que eu posso denominar a área de secção transversal. Realizei uma secção e medi essa área. O que seria a primeira discussão acerca de hipertrofia muscular regional? Ora, eu posso adotar uma variação de exercício, uma estratégia de treinamento para priorizar esta área mais distal em relação ao proximal. Vamos trazer nomes ao exemplo. Um vaso lateral. Talvez o músculo mais estudado no que tange à avaliação de hipertrofia. Eu posso medir este vaso lateral, o crescimento do vaso lateral, numa porção mais próxima ao quadril e numa porção mais próxima ao joelho e comparar. E é possível que uma determinada estratégia de variação de exercício resulte em maior crescimento da área distal em relação ao proximal ou vice-versa. Então, é um primeiro conceito de crescimento regional ou hipertrofia regional quando comparamos porções diferentes de um mesmo músculo. E vamos mais além. Ora, vaso lateral, vaso intermédio, vaso medial, assim como reto femoral, são extensores de joelho. Se insere em tendão do quadríceps via ligamento patelar na tuberosidade da tíbia. Recebe a mesma inovação, nervo femoral. Extensores de joelho, seção comum, porém, ao passo que em um exercício, a exemplo do agachamento, vamos trazer com base no que temos, a exemplo do agachamento pode subdemandar o reto femoral, ou seja, este músculo não apresentar hipertrofia relevante em resposta prática do agachamento, a cadeira extensora pode priorizá-lo em relação aos vastos. Então, como se chegou a essa resposta? Comparando o crescimento de um e de outro. Três cabeças do tríceps brachial. Já destas eu fiz um post me referindo a cada uma das cabeças como se fossem músculos independentes. A professora de anatomia mandou um direct. Interessante que você trata o tríceps brachial como três músculos diferentes. E na verdade não é. Bem verdade, se eu estivesse me comunicando com anatomistas, eu não cometeria esse equívoco. Porém, se nós falarmos para profissionais de educação física, por exemplo, a pretexto de apresentar adaptações morfológicas possíveis, eu preciso diferenciar cabeça lateral de cabeça longa, de cabeça medial. Porque os trabalhos nos apresentam, olha... Até deltoide, né? Deltoide anterior, lateral e posterior. É um músculo só, porém, apresentação em todos os planos de movimento. E movimentos antagônicos entre si. Então, quando eu percebo que um supino, a prática do supino, não resulta em aumento da cabeça longa do tríceps brachial, pelo fato de ser biarticular, mas sim de cabeças monoarticulares, especialmente cabeça lateral, então nós precisamos avançar um pouco mais nessas investigações e passar a avaliar diversas regiões de um mesmo músculo para dizer, olha, é possível priorizar a região deste músculo, exemplo, glúteo máximo, fibras inferiores em relação a superiores, ou vice-versa, se nós adotarmos esta prescrição ou esta. Porém, para a frustração da maioria, nós não temos trabalhos suficientes que nos permitam elaborar uma prescrição baseado no conceito de hipertrofia muscular regional. Trocando em miúdos. Ah, eu pretendo priorizar os feixes inferiores de glúteo máximo. Eu não tenho um rol de trabalhos, de discussões que me permitem dizer, olha, no primeiro exercício você vai incluir a elevação de pelve, depois você vai seguir para um afundo, depois você vai seguir para um levantamento terra com base de sumô. Eu não tenho essa, digamos que essa comunicação, esses dados disponíveis na literatura. E, não tendo esses dados disponíveis, eu preciso me valer de conhecimentos anatômicos e biomecânicos para formular variações de exercícios. Exemplo, acabei de citar o reto femoral como um músculo não sensível à prática do agachamento bilateral. Ora, se eu entendo que o reto femoral não hipertrofia de forma relevante em resposta à prática do agachamento e sei do argumento levantado para justificar essa não responsividade, que seria uma manutenção de comprimento pouco alterado, extensão de quadril, extensão de joelho, flexão de quadril, flexão de joelho. Onde eu vou encontrar essa mesma tendência? No leg press, no rack press. Então, eu já concluo, embora não disponha de trabalhos específicos que utilizaram o leg press e o rack press para investigação de hipertrofia de quadríceps, nesse sentido de comparação entre cabeças do quadríceps, eu posso me valer dessa interpretação dos dados obtidos com a prática do agachamento para dizer, olha, o leg press também parece não ser uma boa estratégia. Perfeito, concordo. Parece não ser uma boa estratégia. Ora, mas que trabalho investigou? Calma, perceba, se nós entendermos o argumento, se nós entendermos a anatomia, nós vamos também compreender que aquela não seria a melhor estratégia. Então, a hipertrofia regional nos permitiu um passo à frente das discussões sobre morfologia, ou seja, as adaptações que o músculo pode apresentar, porque a plasticidade do músculo esquelético é algo complexo, amplo, e aí, aqui, devemos registrar. Por muito tempo, por ocasião das nossas formações, nós discutimos essas adaptações morfológicas e hipertrofia muscular baseada em, aspas, ativação. Então, o que ativava mais, perceba, Peterson, Ah, o agachamento, em seja ativação relevante de retofemoral? Sim, em seja. Se você coloca um eletrodo e avalia o retofemoral dando o agachamento, ele ativa, de fato. Ah, então, se há ativação, posso esperar a hipertrofia. Eis que nós construímos uma sequência de proposições, na verdade, me perdoem, erróneas, que foram ou vêm sendo desconstruídas com o advento dos trabalhos que utilizaram imagens, ultrassonografia e ressonância magnética. Então, hoje, nós estamos percebendo que criamos e discutimos conceitos em sala de aula, até de forma calorada, baseadas no instrumento que não nos permitia aquelas conclusões ou aqueles argumentos. Por quanto tempo nós não sustentamos verdades? E você lembra que o próprio método pré-exaustão aqui citado foi alvo de crítica baseado em estudos conduzidos com auxílio da eletromiografia de superfície. Até que, de 10 anos para cá, por que eu me refiro a 10 anos? Porque em 2012 você tem ali o Ogazawara ou a Carrara e de lá para cá os trabalhos que passaram a utilizar em maior frequência o ultrassom, ressonância magnética. Quando vieram esses trabalhos, as investigações acerca de hipertrofia muscular, paramos e observamos, opa, não faz muito sentido tornar a ativação como uma medida intercambiável para especular hipertrofia muscular. Então, hoje, na condição do professor, na modesta condição do professor, quando a assumo, eu evito utilizar os dados obtidos com auxílio da eletromiografia de superfície para dizer, olha, latíssimo do doce não há nenhuma avaliação morfológica. Mas, nessa pegada ativa mais. Eu costumo utilizar como paralelo. É como se incorrêssemos no viés de disponibilidade. Conheceu Natal, Peterson? Não. Não, Natal conheci. Natal conheceu. Chega Natal, Peterson, eu entrego o mapa de Porto Alegre e peço para Peterson conhecer a cidade. E aí, Peterson, diante daquele meu gesto, qual seria a reação? Primeiro, me xingar, certamente. Segundo, jogar fora o mapa ou dizer assim, é, o mapa é de Porto Alegre, eu estou em Natal, mas ainda assim eu vou usar. Eu vou insistir, eu vou conhecer esses pontos. Trazendo para a nossa realidade. Ora, nós não tínhamos nada, observamos o mapa de Porto Alegre, ouça-se a eletromiografia de superfície, ah, vamos utilizá-la para a gente dizer alguma coisa sobre hipertrofia. Legal. Enquanto fizemos isso naquele período em que não existia disponibilidade de estudos conduzidos com o auxílio de ressonância magnética, ultrassonografia principalmente, ok, era um posicionamento válido. Por quê? Não conhecíamos o outro lado. Mas hoje eu me vejo desautorizado a falar sobre hipertrofia muscular utilizando a eletromiografia de superfície. Esse trabalho recente que comparou agachamento e elevação de pélvio, Plotkin, foi muito interessante porque os autores tomaram o cuidado de avaliar o auxílio da eletromiografia antes, um contra o outro. Vamos colocar nesses termos elevação de pélvio versus agachamento. Qual que seja a maior ativação? Elevação de pélvio. Biomecanicamente observando, opa, seria uma suposição razoável. Eu acho que a elevação de pélvio vai ativar mais. Por uma questão mecânica, biomecânica, que podemos discutir. Mas quando avaliaram a hipertrofia em três porções do glúteo máximo ao final de um programa de treinamento, sendo um composto pela elevação de pélvio e o outro pelo agachamento, vão encontrar a diferença para qualquer das porções. Então, nem tudo que ativa mais hipertrofia mais. Nem tudo que hipertrofia mais em seja a maior ativação. E nem tudo que reluz é ouro. Esse estudo é muito interessante porque ele dá meio que uma encerrada nessa discussão, porque não é nem 8 nem 80. É equiparável, não tem o melhor para a hipertrofia. A gente vê que tem uma variação ali na hipertrofia heterogênea. Perfeito. Então, eles são complementares. A galera não entende isso. Eu diria que são incomparáveis sob a ótica da biomecânica. Então, alguém que detém o entendimento, obviamente, pautado na anatomia e na biomecânica vai observar e dizer assim, olha, a elevação de pélvio e o glúteo máximo é o principal dos extensores de quadril. Nenhum outro extensor de quadril apresenta capacidade de estender quadril nos últimos graus e hiperestender quadril. Isso deriva do processo evolutivo da nossa espécie. O glúteo máximo subiu em seção proximal e em seção distal para nos permitir hiperestender quadril e mantermos uma posição bípede. Alguns permaneceram quadrúpedes, mas outros migramos para bípedes. Beleza? O glúteo máximo passou por um processo de adaptação. Perceba, ele subiu, como sei disso, a anatomia comparativa ao chimpanzé apresenta um glúteo máximo inserido em sacro profissionalmente em outro músculo chamado esquiofemoral, também inserido no sacro. O nosso subiu e conectou com a face torácico-lombar. Olha a inteligência da engenharia. Conectou com a face torácico-lombar para guardar a função direta com o latíssimo doce contralateral. O nosso glúteo máximo foi conectado com o latíssimo doce contralateral. Então, essa inserção proximal mais alta nos permite produzir os últimos graus de extensão e para estender quadril. Paralelamente, nós ganhamos em área de secção transversal. Ou seja, o chimpanzé não consegue para estender quadril. Se algum colega trabalha com chimpanzés, não faz sentido prescrever a elevação de pélvula. Fica a dica. Mas, para o humano, é próprio a extensão de quadril nos últimos graus e para extensão é próprio. Tanto que, se caminharmos aqui de forma não apressada, nós não teremos ação relevante de glúteo máximo. Ele entra, sim, se nós iniciarmos uma corrida em alta velocidade. Velocistas apresentam maior volume de glúteo máximo, por exemplo. E tem essa relação, porque esse é o primeiro estudo que avalia hipertrofia comparando os exercícios, até porque não vale considerar outros possíveis estudos. Mas tem estudos comparando a parte funcional, mostrando que a impulsão horizontal na elevação pélvica é maior, a impulsão vertical no agachamento é maior. E tem essa transmissão direta de função. Ou seja, um aproveitamento funcional. Sabe o que chama atenção naquele trabalho do Plotkin citado agora, comparar o agachamento e elevação de pélvica. Só para os colegas entenderem, eles compararam a hipertrofia de glúteo máximo em três regiões próximas de estais. Cortaram o glúteo máximo, falamos de hipertrofia regional, em três porções próximas de estais. Mas também avaliaram adutores de quadril, essa região medial da coxa, para os entusiastas do treinamento, não adotar uma nomenclatura técnica. Avaliaram isquios surais, posteriores de coxa, e avaliaram quadríceps. Isquios surais e quadríceps assomatórios, assim como o adutor, não somente o magno, mas o curto e o longo também foram envolvidos na medida. Legal. E aí o resultado? Hipertrofia de glúteo máximo, as três porções avaliadas, sem diferença entre elevação de pélvica e agachamento. Primeiro resultado. Quadríceps. Olha, o agachamento ensejou maior a hipertrofia de quadríceps. Lá eles somaram vastos e retofemoral. Legal. Isquios surais também são extensores de quadril. Ora, no agachamento há extensão de quadril? Na elevação de pélvica há extensão de quadril? Não houve hipertrofia relevante em resposta a nenhum dos exercícios. Prova de que nem toda extensão de quadril será efetiva para todos os extensores de quadril, assim como extensões de joelho, assim como extensões de cotovelo. Legal. E aí, complexo adutor de quadril, maior vantagem para o agachamento. Então, perceba, o agachamento resultou em maior hipertrofia de quadríceps, complexo adutor de quadril, quando comparado com a elevação de pélvica. Mas não houve diferença para glúteo. E aí, a discussão é fantástica. Por quê? se nós avaliarmos os dois exercícios, um ao lado do outro, em qual deles eu levo o glúteo máximo a comprimento mais longo? No agachamento. A elevação de pélvica, ela vai limitar em 90 a 100 graus de flexão de quadril. Não adianta querer ganhar amplitude para levar esse músculo a comprimento longo. Na verdade, não é necessário para o exercício. Legal. Mas o que os autores mostram? Olha, no agachamento, eu tenho uma tarefa distribuída por mais grupos musculares. estou usando uma linguagem mais objetiva. Eu tenho aquela tarefa agachamento distribuída por uma maior quantidade de grupos musculares. Você vê que o quadríceps entrou mais, você vê que o complexo adutor de quadril entrou mais. E aí, a hipertrofia de glúteo máximo ainda assim foi semelhante à obtida na elevação de pélvica. E neste segundo exercício, elevação de pélvica, eu tenho um maior direcionamento do estímulo ao glúteo máximo. Por quê? Há uma menor contribuição de quadríceps, uma menor contribuição de complexo adutor de quadril. Percebe que são exercícios incomparáveis? E eu tenho uma hipótese que gostaria de registrar. Se acabo de falar que nenhum outro extensor de quadril é tão eficiente quanto o glúteo máximo para produzir os últimos graus de extensão de quadril e hiperextensão, frog, quatro apoios com caneleira, extensão de quadril no cabo, frog pump, elevação de pélvica, para trocar em miodos. Se o glúteo não funciona, quando a ele é dada a melhor oportunidade para produzir extensão de quadril, você acha que ele vai funcionar ao final de um agachamento, ao final de um afundo, condições nas quais os outros extensores de quadril, mecanicamente falando, com base em quê? Com base na cinesiologia e com base nos trabalhos que avaliam o comportamento dinâmico do braço, momento para a extensão de quadril. Os outros extensores de quadril reinarão soberanos. o glúteo máximo é um péssimo extensor de quadril sob a ótica da mecânica lá no final do agachamento. É um péssimo extensor de quadril lá no final do leg press, no final do afundo, no final do levantamento terra, de um levantamento terra com base sumô. Ele não é um bom extensor de quadril, porque o braço no momento dele diminui, o adutor magnum aumenta. É um trabalho do bigodes que faz essa comparação inclusive dinâmica. Então, se eu não tenho resposta do glúteo máximo efetiva na condição em que ele deveria se apresentar, digamos que preferencialmente demandado perante os demais, talvez no agachamento, no levantamento terra, no afundo, este aluno, este praticante não consiga de fato gerar um estímulo efetivo para o músculo alto glúteo máximo. Então, o que nós podemos extrair dessa fala para aplicações práticas? Teste o seu aluno em elevações de pelve sem carga, sem carga externa, sem resistência externa. Peço para ele executar diversas repetições em elevação de pelve. Pergunte para ele o direcionamento de demanda daquele estímulo, daquele exercício. Olha, onde está sobrecarregando? Se o cara apontar para quadríceps, para posteriores de coxa, para vertebrais, é um sinal de que ele perdeu o direcionamento do estímulo para o seu primário de quadril glúteo máximo numa ocasião em que o glúteo máximo deveria responder de forma relevante. Então, se ele perde ali, cabe a nós adotar uma sequência de intervenções no sentido de estimular na sessão esse glúteo máximo nos últimos graus de extensão, aplicando uma carga ou intensidade menor sem falha muscular e conectar ou conjugar esses exercícios com multiarticulares nos quais o glúteo máximo não é o extensor preferencial. É por esse motivo que eu costumo afirmar, ora, qualquer exercício que leve o glúteo máximo a comprimento longo pode ser estratégico, um afundo pode ser estratégico, um agachamento pode ser estratégico, um levantamento terra pode ser estratégico, porque estimula o glúteo máximo em comprimentos mais longos e aí ele impõe um estresse mecânico relevante que pode desencadear a hipertrofia. Mas, acredito sim que um glúteo máximo com reduzida eficiência, digamos, ou que se apresenta deficitário nas suas funções, lá, na condição que era favorável a ele, dificilmente será envolvido de forma relevante nos exercícios muito articulares. Perfeito. Uma dúvida nesses estudos aí, Tiago, ele foi feito com a máquina de fazer o hip-trust ou foi feito com a barra mesmo em cima? Livre. Foi livre, né? Foi livre. Honestamente, eu prefiro, eu ainda não me convenci de uma máquina que justificasse a migração do livre, ou seja, o abandono do livre. Obviamente, que para o profissional que atende da manhã até o último período da academia, a máquina será um recurso útil, porque ele vai montar aquela barra para a elevação de pelve livre, existe toda uma logística, a máquina seria uma opção factível. Botar e tirar do colo da pessoa. Verdade. Não viralizou um personal? Não viralizou um personal? O personal ali não aguentou ajudar a aluna lá? Acho que foi no agachamento, né? Não, não, foi no hip-trust, teve um cara que viralizou no hip-trust, porque ele ficou todo torto lá. Não é fácil. Era muita carga e o maluco não tinha tanta força. Mas, voltando à questão da hipertrofia regional, vale ressaltar que quando a gente fala em hipertrofia não uniforme, heterogênea, é a mesma coisa, a hipertrofia regional. Relembrando, ela se relaciona a uma hipertrofia diferenciada entre comprimentos de um mesmo músculo, né? Então, como ele citou ali, o vasto lateral mais próximo do quadril, mais próximo do joelho, ou entre componentes de um grupamento, que é, por exemplo, o quadríceps, onde tem o vasto lateral, medial, intermédio, retofemural, e esses componentes podem hipertrofiar de forma independente, né? Pelo menos... Não proporcional. Os vastos do retofemural, né? Porque a gente ainda não sabe, pode até ter alguma estratégia como hipertrofiar mais um vasto do que o outro, mas dentro da academia ali o direcionamento é difícil. Mas isso nos remete a outra questão, né? Você falou que muitas coisas a gente extrapola da biomecânica básica, dos estudos de modelos ou da anatomia, né? Mas a gente hoje tem bastante ferramenta, bastante estudos para fundamentar o direcionamento da prescrição. Por exemplo, o estudo do João para a panturrilha, a posição do pé você pode direcionar para diferentes porções do gastroquinêmio. Cassiano. Outros estudos, sim, Cassiano, é do Cassiano, né? Troquei o nome, é porque o mesmo grupo ali, cada um está com o primeiro autor uma hora. Mas tem os estudos que mostram que com diferentes amplitudes a gente pode pegar mais parte distal do quadríceps, estudos que mostram que a gente pode com determinado exercício pegar mais o retofemural do que os vastos, mais determinado a cabeça do tríceps por um exercício mais próximo do cotovelo, no tríceps, mais próximo do ombro. Queria que você desse um apanhado geral aí de quais músculos que você acha que a ciência já direciona a prescrição. Quadríceps a gente já sabe mais ou menos, né? Já falamos bastante de diferença de agachamentos, mas tem métodos também que mostram que você pode pegar mais distal, mais proximal. Aquele trabalho do drop set, não é isso? Na cadeia de extensora. De repetições espaciais também. Repetições espaciais, sim. Repetições espaciais. É verdade, porque eu não trouxe como método para o hall de métodos. Você está vendo como é difícil conversar com especialistas no assunto? Mas, sem dúvida, quadríceps, grupo muscular mais avaliado. E é interessante que nós não temos essas respostas tão, digamos, que direcionadas a regiões que suscitam dúvidas. Isso abre imagem para especulações. Exemplo, uma pergunta que surge muito é sobre o vasto medial. não sei se nas suas caixas de perguntas, mas os colegas... Exaustivamente. Vasto medial, como priorizar? E aí, as respostas, olha, um leg press, por exemplo, em que eu minimizo a demanda, ou se a hipertrofia incidente sobre músculo retofemoral, tende a aumentar ou ampliar o trabalho dos vastos. Perfeito. Mas quando eu penso, por exemplo, em um vasto medial, será que aqueles últimos graus clássicos e anedóticos do passado, os últimos graus de cadeira extensora, seriam estratégicos de fato para o desenvolvimento do vasto medial ou ciente de que esse músculo apresenta fibras dispostas mais transversalmente e outras oblicuamente? Tanto é que a literatura sugere a divisão vasto medial oblico, a imagem distal, vasto medial longo, à medida que subimos um pouco essa avaliação do músculo. Será que esse músculo penado com fibras dispostas transversalmente, inclusive em um ângulo maior quando comparado com outros, não deveria ser estimulado a pretexto de obter maximização da hipertrofia em comprimento mais longo? E é quando você vai comparar aqueles trabalhos do Alonso Fernandes que avaliaram a famigerada flexão nórdica reversa de 2018 e 2020, nós percebermos que o retofemoral apresentou hipertrofia e aumente espessura de aproximadamente 9%. Então a flexão nórdica reversa de fato parece uma ferramenta estratégica para o trabalho do músculo retofemoral, quadríceps. Mas que nós compararmos o trabalho que foi publicado em 2020, o vasto lateral ao vasto medial, o vasto medial apresentou um aumento de espessura de aproximadamente 6%. Quando me referi a aumento de espessura, quero aqui mencionar a hipertrofia. O vasto medial apresentou um aumento de aproximadamente 6% e o lateral de aproximadamente 4%. Essa hipótese martelava a minha cabeça porque não faz sentido buscar os últimos graus de extensão de joelho na cadeira extensora, ainda que proponha variações de posicionamento, não faz sentido que esse seu estímulo, digamos que mais efetivo para impor aquele músculo com estresse, uma demanda relevante a ponto de ensejar mal a hipertrofia. Faz muito mais sentido para mim levá-lo a um comprimento longo, ou seja, uma acentuada flexão de joelho e naquela ocasião impor um torque externo relevante. Para alguns indivíduos isso vai ser possível no Leg Press 45, mas por exemplo, a minha execução do Leg Press 45 se dá por uma excursão ampla de quadril, flexo e extensão do quadril, no entanto, reduzida para flexo e extensão de joelho. É próprio da minha execução. Onde eu obtenho um maior ângulo de flexão de joelho? Porque percebam qual seria o nosso objetivo? Levar o vaso medial a um comprimento longo e a ele impor uma resistência externa. Eu consigo muito mais em um front squat, por exemplo, um agachamento frontal. Então, para um praticante pode ser estratégico um Leg Press, para outro pode ser estratégico um front squat. Respondendo agora a pergunta de forma geral, quadríceps, sem dúvida, é o grupo muscular mais avaliado para se discutir hipertrofia muscular regional. No entanto, nós temos boas discussões acerca do tríceps braquial, ou seja, comparando uma a outra cabeça e também porções próximas distais ao longo do músculo, porque, lembremos, estamos nos referindo a um mesmo músculo composto por três cabeças. Os trabalhos do Wakahara avaliaram, no primeiro trabalho eles realizaram 13 cortes, ou seja, ao longo do segmento braço, 13 cortes com ressonância magnética. No trabalho publicado em 2013, sete cortes. Porém, esta pluralidade de avaliações de área de secção transversal permitiu a seguinte conclusão, olha, o supino parece priorizar essa região mais média do segmento, não medial, média do segmento, ao passo que o tríceps testa parece priorizar a região mais proximal, influenciada por uma maior resposta de cabeça longa. Então, o tríceps braquial conta com algumas avaliações interessantes. E o estudo do Brandão ele corrompora exatamente isso aí, Exatamente. Ele faz das cabeças e... Perfeito. Perfeito. E perceba que no estudo do Lucas Brandão publicado em 2020, a cabeça longa não apresenta uma resposta efetiva ao supino, ao passo que a cabeça lateral também não apresenta uma resposta relevante em decorrência da prática da extensão de cotovelo isolada. Poxa, mas não é uma cabeça extensora de cotovelo? É. Mas perceba, não é sensível, parece não ser sensível ou aquela variação parece não ser a mais estratégica. E ora, para um praticante recreacional, alguém que está na academia apenas para responder a leitura de chamada, isso pode não fazer muito sentido. Ah, tudo é braço para mim. Mas, para uma população, inclusive me refiro aqui não somente a atletas, mas para uma população que já enxerga um critério na análise da morfologia musculoesquelétrica, ora, o cara pode, de fato, estar buscando a maior resposta de cabeça longa do tríceps brachial. Então, tríceps nós temos bons trabalhos, o Mael levou a comprimento longo e aí permite ampliar aquela discussão de comprimento longo versus curto. no entanto, nós temos, por outro lado, lacunas que se fazem importantes, quais sejam. Nós temos bons trabalhos produzidos com avaliação de tríceps sural, especialmente gastroquinêmio, quadríceps, isquios surais. O complexo adutor de quadril entrou no trabalho do Cubo e neste do Plotkin, mas, ao contrário do que alguns podem pensar, não só o adutor Magno foi avaliado lá e outros músculos adutores contribuem com a extensão de quadril, ou seja, invertem ações. Isso é uma explicação mais longa. Nós temos algumas lacunas que são frustrantes. Exemplo, platíssimo do doço, deltóide. Essas comparações ou estes músculos que, via de regra, despertam curiosidades dos praticantes e dos colegas, obviamente, não contam com avaliações conduzidas com um sítio de imagens. Então, nós ainda estamos, de fato, construindo esses conceitos. A hipertrofia muscular regional existe? Sim, existe. Qual é a proposição que nós podemos lançar para a nossa audiência? Olha, hoje, quando nós falamos de hipertrofia muscular regional, quando nos referimos a pontos específicos de determinado grupo muscular, qualquer que seja, temos muito mais razões para adotar variações de exercícios do que posicionamento minimalista. O cara que só pratica o supino, só pratica a remada e a puxada e só o agachamento. essa fala já caiu por terra quando regiões específicas de músculos ou do mesmo músculo passaram a ser comparadas no que tange a hipertrofia. Então, sejamos menos minimalistas e mais criteriosos com as avaliações ou com as variações. Lembra daquela revisão cujo primeiro autor é o Ítalo Cassiano e eles discutem variações de exercícios? Parece que o crescimento do músculo como um todo, para o crescimento do músculo como um todo, as variações não se tornam tão evidentes ou a relevância das variações, mas para respostas regionais, perceba, o indivíduo que somente agacha de forma bilateral ou em base bilateral com a perspectiva de obter a máxima resposta de hipertrofia para um glúteo máximo com extensor de quadril dificilmente conseguirá a maximização desta ou desse desfecho, dessa adaptação. Então, pensando em qualquer músculo até naqueles que ainda não foram investigados, ouça-se latíssimo do doce, por exemplo, deltóide, pensando em qualquer músculo nós temos mais razões para variar do que manter estímulos sempre no mesmo plano de movimento, sempre no comprimento ou no mesmo comprimento muscular. Eu vou mais além, meu amigo, assim, respeito muito a sua autoridade, você é um cara que é referência para todos nós, da educação física, construiu um trabalho que é digno de exemplo. Mas eu diria, hoje, eu teria a ousadia dizer que eu não acredito que a hipertrofia obtida em estímulos direcionados ao músculo em comprimentos mais curtos são intercambiáveis com aqueles que nós obtemos em comprimentos mais longos. Exemplo, mesa, cadeira, flexora. O trabalho do Mael foi publicado, opa, cadeira hipertrofia ou mais, bíceps sem moral, cabeça longa, sem tendinoso, sem membranoso. Vamos eliminar a mesa. Eu não acredito ainda, porque... Tem o sartório da... Tem o sartório que o inverso... O sartório é flexor de quadril, abdutor do quadril, ou seja, na mesa o sartório estava mais alongado do que, de fato, os flexores de joelho e extensores de quadril. Naquele trabalho, perceba, a turma trouxe a seguinte conclusão própria de rede social, opa, entre mesa e cadeira, exclui a mesa, nem compra mais, só investe na cadeira. Eu não acredito que essa resposta obtida na cadeira seja intercambiável com as respostas obtidas na mesa quando nós passamos a entender o mecanismo. O que faltou naquele trabalho? Quem sou eu para mencionar? Faltou o grupo que realizou mesa e cadeira. Perfeito. É o mesmo questionamento, por exemplo, desses estudos que comparam só o comprimento longo com só o comprimento curto, quer dizer, ou só a amplitude parcial no início, ou só a amplitude parcial no final e não compara com a total ou elimina uma das... Acho que... Já ficou uma pergunta aí para quem quer fazer mestrado e doutorado aí. Podemos só ajudar. Já ficou uma pergunta aí. Inclui o grupo 3. Não, ainda vale dizer que é um estudo conduzido em mulheres não treinadas. Quem disse que a mulher que está adaptada à cadeira flexora vai continuar tendo a mesma resposta à cadeira flexora depois de três meses e não vai valer a pena ela fazer uma troca pela mesa? Ou quem disse que a realização dos dois não potencializaria hipertrofia ou dependendo da mesa dependendo da cadeira da cadeira sim foi a câmera foi qualquer coisa Perfeito quando fui fazer a avaliação de espessura de glúteo máximo eu usei o mesmo ponto em que nós posicionávamos os eletrodos para a coleta e obtenção de sinal com auxílio termiografia de superfície então o fato de não dispormos de um protocolo é uma dificuldade eu queria fazer essa pergunta para o professor Tiago Mata se ele já tentou avaliar latíssimo com o grupo porque nós tentamos e honestamente pela ausência de protocolo você fica mais inseguro da medida caramba será que é isso mesmo o latíssimo do doce é um músculo de fibras paralelas e longas todos embora seja dividido ou sugerido como podemos dividi-lo em duas porções funcionais feixes torácicos todos convergem aqui para o suco intertubercular do húmero os feixes torácicos percorrem um direcionamento mais transversal ou se inserem nas seis últimas vértebras torácicas os feixes longitudinales vão se inserir na face torácico-lombar e por meio desta face torácico-lombar guarda a conexão direta com o glúteo máximo contralateral olha a curiosidade indivíduos que apresentam dor lombar crônica em uma hiperextensão de quadril lembra a hiperextensão de quadril uma ação que favorece o glúteo máximo enquanto extensor uma hiperextensão de quadril revelam menor atividade de glúteo máximo maior atividade do latíssimo do doce então fica uma sugestão para a nossa audiência para os profissionais de educação física estudantes não descarte avaliar disfunção e complexo de ombro pelo próprio glúteo máximo ou incluindo-o nas suas avaliações perfeito voltando então a falta de protocolo é um primeiro desafio segundo desculpa só não tem protocolo nenhum ninguém avaliou porque deltoide ninguém comparou exercícios mas tem estudo tem estudo por exemplo avaliando aquele tipo um cluster perfeito mas dorsal não tem protocolo dorsal acho que não tem estudo nenhum não tem estudo então é um músculo plano com espessura diminuta o latíssimo do doce não apresenta uma grande espessura e aí em que região eu vou avaliar ponto anatômico de referência entende isso? poxa porque perceba quadríceps vasto lateral trocante é maior do fêmur prega poplite 50% da distância eu tenho dois pontos anatômicos ali para delimitar o que seria 50% da distância 30% 20% enfim o latíssimo do doce quais são os pontos anatômicos que eu vou utilizar por exemplo peitoral maior feixes claviculares eu venho no primeiro espaço intercostal localizo com ultrassom a clavícula opa aqui eu meço 50% da medida perfeito 50% do comprimento da clavícula legal eu acredito que nós vamos contar com avaliações futuras talvez derivadas de ressonância magnética porque com a ressonância eu consigo delimitar melhor uma área de secção transversal do latíssimo e medila e medila porém hoje o que nós temos nós temos critérios anatômicos e biomecânicos ou seja eu sei que todos os feixes do latíssimo contribuem para a adução do ombro assim como todos os feixes do latíssimo contribuem para a extensão legal como eu posso estimular esse músculo em comprimento longo uma remada obtém um maior torque aproximadamente nos últimos graus de extensão do ombro então o latíssimo do doce em tese embora presente fibras longas ali contará com um comprimento curto na puxada quando eu levo a comprimento longo o toque de resistência não é tão relevante sim final da puxada eu posso aqui permanecer sustentando a barra por algum tempo legal aí eu trago como reflexão se nós admitirmos a importância de estimular um músculo em comprimento longo e naquela ocasião impor um toque externo relevante porque o pullover não seria uma estratégia para o estímulo do latíssimo do doce quando leva o latíssimo do doce a comprimento longo pela acentuada flexão do ombro e ali impõe um toque externo relevante se a gente recorre aos boletins da Nautilus que ainda estão disponíveis para a venda e algumas das proposições idealizadas pelo Arthur Jones você percebe o cara criou a máquina o pullover e lá na época ele sugeria um banco declinado para a execução do pullover porque olha essa cara do cara quem são os dois extensores de ombro para um pullover peitoral maior latíssimo do doce aí você se depara com a seguinte fala opa toda a literatura aponta que o peitoral maior é mais ativo ou apresenta maior ativação para a execução do pullover mais uma vez viés de disponibilidade isso não me diz nada acerca da adaptação morfológica eu sei que quando comparamos o braço de um momento para estender o ombro o peitoral maior se encontra de fato favorecido quando comparado com o latíssimo do doce mas se esse estímulo em comprimento longo não seria útil e aí vem as interrogações poxa eu não tenho nenhum trabalho que avaliou a morfologia ou adaptações morfológicas desse músculo mas eu tenho conceitos já discutidos então eu transfiro daqui para cá sabe qual é o grande problema o latíssimo do doce é um dos músculos mais difíceis de se trabalhar na sala de musculação certa feita eu lancei uma caixa de perguntas questionando o músculo mais difícil você considera mais desafiador o latíssimo do doce ficou à frente de glúteo máximo o segundo colocado foi glúteo máximo o que acontece neste exato momento nós estamos aqui conduzindo um podcast existem alguns indivíduos na sala de musculação se nós formos de forma aleatória palpar o latíssimo do doce de alguém que está executando uma remada uma puxada um pull down certamente você não encontrará envolvimento efetivo do latíssimo do doce você que está em casa pode palpar o latíssimo do doce e realizar uma contração sem que haja movimento relevante no ombro ele deveria de fato responder a esse estímulo a essa intenção e não adianta nesse cenário adicionar a carga eu já fiz testes inclusive durante aulas pós-graduação com fisiculturista o cara ia para a puxada realizava a puxada e o latíssimo do doce dele não respondia e quem responde músculo redondo maior é um músculo pequeno que se insere do ângulo inferior da escápula ao sulco interdubercular do úmero e assim como o latíssimo do doce a dois ombro estende o ombro rota medialmente o ombro e aí quando você adiciona a carga eis que exacerba a demanda sobre o redondo maior mas não implica em maior envolvimento do latíssimo do doce você percebe que o treinamento a condição do treinamento é uma arte opa se eu manipular variável intensidade eu vou perder a mão sobre o músculo que quero priorizar então preciso voltar algumas casas diminuir esse peso erguido e de fato direcionar o estímulo para o músculo de interesse aí eu costumo dizer de forma obviamente descontraída tem dúvidas sobre o pullover se é um exercício para o peito ou para o latíssimo certamente não é para você você ainda não entendeu o envolvimento do latíssimo do doce quando leva este músculo a comprimento longo em condição biomecânica desvantajosa para ele mas ainda assim consegue sustentar aquela antiflexão do ombro a custa de envolvimento efetivo do latíssimo do doce olha o comparativo quem também está neste mesmo cenário condição biomecânica desfavorável ou comprimento longo glúteo máximo no agachamento glúteo máximo no levantamento terra com base de sumô no afundo e por que esses exercícios são interessantes para a hipertrofia do glúteo máximo ainda que ele seja levado a comprimento longo e condições biomecânicas desfavoráveis não cabe reflexão os dois apresentam fibras paralelas aquele trabalho eu lembro professor que eu lhe pedi o Oettinger eu acho que ele associava a necessidade e utilidade de estimular um músculo em comprimento longo a atuação do músculo no ramo ascendente descendente da curva comprimento tensão você vê o que é aquela aquela proposição aquela hipótese já começa a cair por terra porque ele atribuiu o tríceps braquial por exemplo ao tríceps braquial a desnecessidade de estímulos de comprimento longo assim como da astroquinemia vieram os trabalhos do Mael logo em seguida talvez no mesmo ano e do Ítalo Cassiano perfeito perfeito então assim uma enciclopédia uma máquina só para fechar essa parte de petrofia heterogênea petrofia regional exercícios você já falou várias vezes já é meio que uma confirmação mas você também já falou que talvez o estudo do Mael que compara cadeira com mesa não mostra que a gente deva descartar a mesa então a pergunta até para a gente tentar ser objetivo e passar por coisa é é um desafio para mim exercícios que trabalham músico em comprimento longo são realmente superiores? sim sim objetividade agora posso ser claro ontem eu vou fazer o registro aqui estávamos eu Krause, Jonato e Dudu Alux aí Jonato olha o podcast de amanhã porque você e o Belmiro numa mesma mesa nossa cinco horas de podcast você é muito pouco mas enfim sim estimular um músculo esquelético em comprimentos mais longos é uma providência estratégica para hipertrofia olha a ousadia eu diria inclusive para os músculos ainda não investigados ou seja que cuja hipertrofia adaptação morfológica ainda não foi investigada então se você está diante da seguinte objetivo olha eu quero priorizar imagina qualquer grupo muscular leve este grupo muscular ou esta região este músculo a um comprimento mais longo e imponha uma resistência externa àquele comprimento mais longo latíssimo do doce mencionei pulover peitoral maior poderia mencionar um supino por exemplo com dumbbells que você permite uma abdução em maior amplitude quadríceps a própria flexão nórdica reversa ou agachamento ajoelhado minimizando essa tração incidente sobre o músculo retofemoral isso que os surais Stiff por exemplo bom dia a comparação do Italo Cassiano em amplitudes espaciais na extensão de tornozelo eu ia fazer já juntando eu ia fazer essa pergunta a seguinte para depois a gente seguir para os métodos mas isso já faz um paralelo porque talvez esteja no mesmo contexto a questão das parciais em posição alongada perfeito tem relação direta com essa questão de trabalhar exercícios que o músculo se encontra em posição inicial mais alongada tem uma relação direta perfeito sim e perceba nós recebemos muitas dúvidas sobre professor indivíduo acometido em condromalácia patelar ora perceba você precisa estimular os músculos do quadríceps em comprimento mais longo ah mas ele não sustenta o comprimento mais longo sustentado pelo praticante quer levar a comprimento mais longo sustentado pelo praticante exemplo não dá para manter a carga não dá para manter a intensidade mas que providências você pode agregar já podemos falar sobre elas ora massageia esse músculo antes da sessão massageia esse quadríceps antes da sessão a pretexto de modificar agudamente a extensibilidade e levá-lo a comprimento mais longo porque me parece os colegas pensam assim ele tem por exemplo ele passou por uma reconstrução de cruzada anterior e aí limita o ângulo de flexão de joelho no qual instará de quadríceps uma ação excêntrica na verdade você precisa buscar o inverso você precisa buscar exatamente o comprimento mais longo sustentado pelo praticante resistindo a ação excêntrica por quê? o que você quer? gerar um estímulo no intuito de aumentar o comprimento dessa fibra e aqui nós precisamos pontuar a hipertrofia muscular não é só um aumento transversal pode ser também um aumento de comprimento da fibra aquele trabalho pincheira três semanas de flexão nórdica aumento de comprimento da fibra muscular sem adição sarcomeros aumento de comprimento da fibra de um músculo legal voltando você percebe a utilidade de estimular esse músculo em comprimento mais longo não só que pensão de estética mas também os programas de reabilitação oram a cabeça longa de bíceps remoral o atleta vai e sofre lesão por estiramento bíceps remoral cabeça longa fraco não talvez sobrecarregado então eu estou diante de uma lesão por estiramento cabeça longa de bíceps remoral a cabeça longa de bíceps remoral apresenta que ações do quadril extensão rotação lateral adução e as fibras inferiões de glúteo máximo extensão rotação lateral adução ora será que essa cabeça longa se encontra fragilizada ou sobrecarregada em decorrência de uma reduzida eficiência de glúteo máximo esse é o primeiro questionamento e aí você bate em cabeça longa de bíceps remoral flexão de joelho porque é um flexor de joelho e retroalimenta estímulos no sentido de sobrecarregá-la ainda mais o rémel denomina cabeça longa de bíceps remoral como o boi de carga dos isquissorais porque ele sustenta uma carga não digamos que assumida pelo glúteo máximo porquanto reproduz as mesmas ações só que é um músculo que apresenta fibras curtas é um músculo que biarticular e porquanto apresenta fibras curtas e se trata de um músculo penado é mais suscetível a lesão o mais suscetível a lesão dentre os isquissorais como é que eu vou trabalhar esse músculo numa mesa flexora fortalecendo a cabeça longa do bíceps remoral ainda mais em flexões de joelho ou podemos pensar como eu posso levar lá um comprimento mais longo ah professor mas o stiff do meu aluno com 30 graus de flexão de quadril considera do zero aqui posição inicial ele já começa a perder ou seja ele já começa a retificar essa coluna lombar legal estimula o cara no banco romano você já tem torque desde a saída do exercício desde uma posição de quadril neutro leva para o banco romano no banco romano você pode aplicar até uma amplitude parcial os primeiros graus de flexão de quadril então os estímulos pequenos podem ser úteis para grandes adaptações e paralelamente se eu estou diante da hipotética substituição de demanda de glúteo máximo para cabeça longa de bíceps remoral dar ênfase a este glúteo máximo tem autores que propõem o trabalho dos isquios surais somente em ações excêntricas ou seja sob o argumento de que os posteriores de coxa famigerados posteriores de coxa não foram idealizados para produzir flexão de joelho mas sim resistir à extensão de joelho combinada com flexão do quadril e faz todo sentido as lesões por estiramento de cabeça longa por exemplo se dão via de regra num gesto muito similar a este então percebeu que a amplitude parcial ela não faz em comprimento longo não faz só sentido para o indivíduo que busca uma resposta ao aumento do volume do músculo como um todo enfim mas também deve ser pensada sob essa ótica de reabilitação de lesões vou usar esse termo para ser mais didático de prevenção se for o caso se existe enfim o conhecimento das adaptações morfológicas nos permite esse direcionamento nos permite esse direcionamento então vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Krause ontem já tem umas coisas aí que meio que bateram de frente não a queda linda do Terra sempre sempre vai bater de frente para ele Terra não é problema mas de forma absolutamente respeitosa do Terra não foi diferente não foram congruentes as respostas mas em relação a questão dessa maior hipertrofia dessa vantagem para os músculos para os exercícios que trabalham em comprimento longo assim como parcial em posição alongada qual seria o preceito biomecânico para justificar isso que pergunta devastadora qual é a próxima podemos enfim difícil porque eu vou lançar aqui uma hipótese ontem tiveram duas hipóteses sim a hipótese para mim que faz mais sentido é a teoria do comprimento heterogêntico sarcomeros ou seja vamos citar aqui o Walter Herzog o músculo apresenta porque nós estudamos na graduação aquela curva comprimento tensão clássica que se refere a um sarcomero pelo menos na sua origem se refere a um sarcomero só que o Herzog veio nos apresentar o seguinte olha em qualquer posição imagina um músculo imaginemos aqui vasto lateral já foi citado com maior recorrência um vasto lateral estou aqui sentado com o joelho flexionado aproximadamente 90 graus haverá sarcomero em uma posição da curva e outros em outras posições ou seja os comprimentos são heterogêneos se são heterogêneos eu tenho formação de pontos cruzados por mais sarcomeros ou seja numa condição ótima nesta posição e não tão favoráveis por outros sarcomeros só que o que o Herzog argumenta à medida que você leva um músculo a comprimento longo essa heterogeneidade é exacerbada ou seja eles se tornam ainda mais heterogêneos no que tange ao comprimento e mais heterogêneos na condição de formar pontos cruzados a ponto de dando continuidade a esse alongamento alguns sarcomeros perdem a capacidade de formar pontos cruzados enquanto outros mantêm essa menor quantidade de sarcomeros formando pontos cruzados perceba eu estou falando diante de autoridades essa menor quantidade de sarcomeros produzindo tensão ativa para sustentar aquele alongamento implica em maior estresse mecânico estresse mecânico eu tenho uma resistência sendo oposta ou imposta a uma menor quantidade de sarcomeros aspas ativos e outros aspas estourados você entende porque eu não coloco como intercambiáveis as adaptações obtidas em estímulos impostos ao músculo em comprimento mais curto versus mais longo porque estes sarcomeros aqui que se encontram desfavorecidos no comprimento longo talvez sejam exatamente aqueles que garantam a produção de tensão ativa quando o músculo é levado ao comprimento mais curto entenda a lógica eu posso aqui professor você está viajando não não exatamente foi ontem foi exatamente porque aquela história do ramo ascendente o ramo descendente da curva de cumprimento de tensão não faz muito sentido e tem um detalhe poxa você pega o trabalho do Nozaca 2001 os caras usaram o isocinético flexões de cotovelo do meio aqui aproximadamente 90 graus para a extensão e daqui para ou seja parcial em comprimento curto parcial em comprimento longo vamos usar esses termos dinamômetro isocinético só excêntrica avaliaram marcadores de dano qual das duas intervenções ensejou um aumento de marcadores de dano de maior magnitude comprimento longo inclusive inclusive pós sessão eles avaliaram a produção de torque na flexão isométrica de cotovelo uma queda para quem foi estimulado em comprimento longo e uma queda não tão substancial para quem estimulou em comprimento curto por essas razões ou seja você opõe o estresse ou impõe o estresse mecânico aumentado em comprimento longo e gerar um hipotético dano em maior magnitude eu costumo dizer poxa você vai adotar uma sequência para isquios surais convém iniciar pelo estife será predominantemente excêntrico comprimento longo olha o estresse que você vai impor aos isquios surais no início da sessão agora vamos inverter uma mesa flexora façam essa prática ou seja coloquem em prática essa essa ordem em uma sessão começa pelo estife quatro ou cinco séries séries bem conduzidas um bom estife e siga para a mesa flexora quatro ou cinco séries conte o número de repetições realizadas aqui nessas quatro e nessas quatro na outra sessão você inverte começa pela mesa e conclui pelo estife e veja verifique o desempenho obtido em cada uma das sessões então a razão pela qual nós podemos esperar essa maior adaptação essa maior resposta em comprimento longo eu só encontro como melhor argumento aliás eu encontro como melhor argumento a proposição baseada na teoria do comprimento heterogêneo de sarcoma perfeito e aí você mencionou eu vou botar ali nessa fogueira também já entrou já falou de dano vou puxar a fogueira porque pelo que ele me falou o entendimento dele é de que o dano o estresse imposto em posição longa tem relação com a hipertrofia latitudinal e aí é isso mesmo você acha que o dano tem uma implicação não a gente já sabe que quanto maior o dano maior é o risco de ser uma lesão e não o maior ganho você terá isso a gente já sabe então a magnitude do dano não tem relação com a hipertrofia mas um dano em magnitude ideal ele influencia a hipertrofia pelo menos a longitudinal a opinião é uma faculdade aqui distante do conhecimento da ignorância a minha está mais próxima a esse polo aqui mas ainda assim eu vou registrá-la tudo bem o que eu entendo o dano é parte do processo parte do processo enfim após a publicação do trabalho do Felipe Damas se colocou por exemplo eu fico meio assim até porque a galera usa também desculpa te interromper aquele estudo que faz só contrações concêntricas não tem dano mas tem hipertrofia agora e quando se compara concêntrica e excêntrica excêntrica resulta em maior hipertrofia quando se coloca a concêntrica somada à excêntrica a excêntrica não potencializa a hipertrofia todos os estudos de excêntrica não mostram isso eu fico meio perdido com essa história perfeito aí não só quando cessa o dano que você tem quando cessa essa discussão eu tive na banca de defesa até obviamente de forma muito prazerosa o professor Cleiton Libardi aquele trabalho eles avaliaram a intensidade de eco ou seja é um marcador por meio de imagem não deixa de ser um indicador de dano muscular e nós realizamos também no doutorado só que olha a dificuldade a nossa amostra era treinada e a amostra daquele trabalho que avaliou esse aspas tamponamento do dano pela hipertrofia ou seja cessou o dano minimizou o dano e iniciou o processo de hipertrofia esse tamponamento do dano ele se deu e foi investigado em uma amostra proposta por indivíduos estreinados então talvez a cinética não seja a mesma talvez a primeira pergunta existe dano relevante ou podemos impor dano relevante ao indivíduo altamente treinado sim não sei se você concorda mas sim é possível conduzir uma sessão e levá-lo uma condição de dano elevado esse dano fará parte do processo mas ele será digamos que o fiel da balança para a ocorrência de hipertrofia aí eu vou para a modulação das variáveis potencializador exatamente no entanto por exemplo se eu estivesse aqui diante de uma prescrição ciente de que alguns estímulos implicam maior dano muscular exemplo comprimento longo por exemplo ações predominantemente excêntricas uma nórdica reversa engraçado que o coin diz trabalhar em posição mais longa gera maior dano hipertrofia mais enfatizar excêntrico gera maior dano hipertrofia mais perfeito na montagem de uma sessão talvez eu não colocasse como primeiros estímulos se existisse um conceito para pós-exaustão se existisse um conceito para pós-exaustão certamente uma pós-exaustão seria um exercício predominantemente excêntrico seguindo uma falha concêntrica exemplo estou aqui imagina pré-exaustão vamos colocar um 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 circuito pré-exaustão em cadeira extensora intensidade leve moderada falha muscular na extensão de joelho vou para o agachamento ou para um rack squat ou para um leg press busco uma nova falha que dar-se a em ações concêntricas sim ou seja eu busco uma falha e aí eu estou diante da autoridade me corri se estiver enganado para a exaustão preciso sair de um exercício isolado imediatamente para o multiarticular subsequente então saio da cadeira extensora onde obtenho a falha na extensão de joelho porém posicionamento de quadril a 90 graus estático vou para o leg press combino a extensão de quadril e joelho obtenho nova falha nova falha na fase concêntrica esse indivíduo apresenta condição de realizar algum ou de impor algum estímulo a quadríceps sim a nórdica reversa mesmo obtendo falha aqui e aqui sim se ele sai do leg press basta rolar para o lado ajoelhar e cair na nórdica reversa ele consegue obter mais algumas repetições inclusive para voltar ele pode flexionar quadril com o intuito de minimizar a intensidade na ação concêntrica na fase concêntrica já viste aqui naquele momento ele quer só excêntrica até ajuda com o treinador o treinador puxa ele der sozinho perfeito criamos ou não um conceito para pós-exaustão se é que existe então eu venho de uma falha concêntrica cadeira extensor isolada leg press agachamento rack press nova falha na ação concêntrica vou para um excêntrico um predominantemente excêntrico o que eu fiz aquele final ali depois não anda depois não anda se ele executa depois não anda verdade mas entende que existe o espaço para as três intervenções agora faz o inverso começa pela nórdica reversa não faz mais nada o cara vai para extensor aí ele perde ele diz assim está sem sentido esse exercício não estou conseguindo direcionar de fato perfeito é interessante você já adiantou um pouquinho você falou superficialmente até para a gente depois fechar nos métodos que eu acho que é o mais interessante aqui mas aqui estava a gente já falou quando falou de seleção de exercícios da comparação agachamento versus elevação de foco no glúteo e aí um tema que você tinha sugerido para a gente falar de liberação miofacial porque que a liberação miofacial vem ganhando espaço nas salas de musculação você até falou por exemplo para poder trabalhar o músculo em posição mais longa preparando mas qual seria a aplicação primeiro liberação miofacial na musculação como é que ela poderia ser feita manual como é que é legal um primeiro ponto a destacar quer dizer desculpa explica primeiro o que seria a liberação miofacial o primeiro ponto a destacar a desconstrução do termo liberação miofacial aplicado a nossa realidade existe um autor chamado David Ben e ele publica uma crítica a expressão liberação miofacial quando conduzimos manobras de automassagens com auxílio de um rolo de espuma por exemplo segundo aqueles autores o estímulo a pressão gerada com auxílio de um rolo de espuma então imagina eu estou aqui coloco um rolo de espuma sobre o latíssimo do doço posiciono o decúrto lateral e rolo sobre ele massageio aquela pressão exercida não seria suficiente para alterar agudamente a extensibilidade da fáscia e aí ele pontua não há liberação miofacial mas eles usam um termo que muito me agrada soa bem manobras de automassagens ou seja as manobras de automassagens hoje ganharam status equivalente ao que atribuímos aos alongamentos em linha gerais e de forma objetiva liberar aspas massagear versus alongar resulta exatamente no mesmo aumento de amplitude aguda de movimento a revisão sistemática de desfechos crônicos aumento de amplitude cronicamente em decorrência das manobras de automassagens então eu tenho uma ferramenta que está entrando nas salas de musculação como alternativa ao alongamento aquele aluno que no início da sessão alongava e hoje ele está massageando latíssimo do doço paravertebrais complexo adutor do quadril quadríceps indivíduo que passou por uma reconstrução do cruzado anterior vai iniciar um treino com ênfase em quadríceps por que não massagear no início da sessão e qual é o grande a comparação que chama mais a atenção entre as manobras de automassagens e os alongamentos é que em decorrência dessa espera-se espera-se menos prejuízos para o desempenho obtido na sessão do treinamento de força quiçá um aumento do desempenho perceba massagens não existiria aquele efeito vamos imaginar negativo atribuível ao uso do alongamento esse é o primeiro ponto então a literatura mostra pelo próprio David Ben eles publicaram um editorial dizendo assim olha alternativas a flexibilidade o exercício de flexibilidade e ele compara manobras de automassagens com rolo de espuma versus alongamentos treinamento de força que seja aumento de amplitude versus alongamento as pistolas pistola de massagem fica registrado apesar dele ser policial e ter porte o cara não vai amanhã chegar na academia com a pistola nem atirar enfim mas essas pressões elas se tornam uma alternativa factível ao alongamento então o aluno pode chegar por exemplo antes do seu atendimento e massagear paravertebrais sim ou não para agachar em seguida e eu quero resgatar essa questão do terra essa discussão do terra ora se eu realizo no terra no agachamento também que seja uma extensão de quadril combinada com extensão de joelho o indivíduo que exacerba demanda sobre paravertebrais e exacerba demanda sobre outros extensores de quadril isquios surais complexo adutor isso que denuncia ali uma deficiência do extensão primário de quadril gluteo máximo então qual seria o procedimento antes dessa abordagem massagem sobre paravertebrais massagem sobre complexo adutor de quadril a pretexto de minimizar ou aumentar perdão a extensibilidade destes músculos para aquela sessão agudamente então eu passei a utilizar as manobras de automassagens em 2016 naquela época nós não contávamos com as discussões hoje disponíveis na literatura mas quando utilizava nas salas de musculação era visto com certo digamos que um preconceito no bom sentido da palavra hoje nós encontramos nas salas de musculação o rolo de espuma nesta mesma academia em que eu atendi na condição do personal existe uma aula coletiva só com rolo de espuma só com manobras de automassagens pensa no seguinte no seguinte cenário vocês lembram da relação que eu trouxe entre latíssimo do doce e redondo maior redondo maior inserido no ângulo inferior da escápula suco interdubercular do úmero como eu vou alongar este músculo levo o ombro a flexão uma rotação lateral busco e tento alongá-lo no entanto quando eu tento alongar o músculo redondo maior ele traciona o ângulo inferior da escápula faz isso aqui estou me referindo ao direito quando eu tento levar ao úmero a flexão acentuada o músculo redondo maior traciona o ângulo inferior da escápula legal e aí eu posso com o auxílio de uma bolinha de lacrosse pressionar contra a parede contra o músculo redondo maior com o intuito de minimizar ou aumentar perdão a extensibilidade deste músculo e durante uma puxada remada ele se tornar talvez ou oponha menor rigidez quando por exemplo comparado a condição não massageada é só um exemplo um músculo que eu tenho dificuldade de alongar posso intervir com uma massagem a pretexto de minimizar a rigidez oposta por ele em uma sessão de treinamento cuja ênfase recairá sobre o próprio latíssimo do doce outro exemplo complexo adutor de quadril divididos que apresentam digamos que demanda excessiva de músculos adutores de quadril poderiam realizar as massagens com o intuito de priorizar as ações de abdução de quadril antes das sessões então nós não deveremos primeiro esperar perda significativa para desempenho alguns trabalhos registram aumento de desempenho massagearam quadríceps obtiveram aumento de desempenho na cadeira extensora segundo é uma alternativa ao alongamento ou seja antes de uma corrida de rua eu poderia massagear poderia ao invés de alongar sim e nas salas de musculação eu preparo aquele músculo que eu costumo dizer massageio inclusive o grupo muscular que será priorizado na sessão ênfase em quadríceps vou massagear quadríceps ênfase em latíssimo do dorso vou massagear latíssimo do dorso para aportar fluxo sanguíneo diminuir a viscosidade desse fluido intra e extracelular aumentar a temperatura são os mecanismos discutidos e detalhe não são mecanismos somente locais haja vista que há trabalhos que registram automassagem em triceps em um membro inferior e aumento de amplitude agudo no membro contralateral então existe um mecanismo além do local que justifica esse aumento agudo de amplitude que hoje já se discute como um aumento crônico citando aqui essa revisão sistemática do Conrad nesse sentido as manobras de automassagens vieram como uma ferramenta para ficar sob o meu modesto ponto de vista não se trata de uma moda ou seja a ciência vem crescendo trazendo discussões que passam a respaldar aquela intervenção mas o que eu vejo do colega uma certa resistência a algo que é relativamente novo opa cara não sei usar não sabe usar faz o seguinte investe no rolo de espuma compra um rolo de espuma hoje e começa a massagear em casa lê o livro do Michael Boyle avanço no treinamento funcional primeira leitura lê o livro do Boyle compra um rolo de espuma se você se arrepender do rolo de espuma manda um direct para mim que eu compro de volta tem uma demanda bem interessante então é isso professor uma pergunta nesse caso Tiago então a metodologia do Rainy Rainbow que é o tal do FT7 ele não faz liberação medifacial então ele faz como se fosse uma massagem antes de executar as sessões a gente vai chegar nisso porque o Rainy Rambo ele faz a gente vai falar de alongamento entre séries muitas pessoas me questionam falam a FT7 não tem alongamentinho originalmente originalmente ele botava 30 segundos ouvia eu tinha referência original é um texto do próprio Rainy que ele botou em 2014 lá na internet então tinha alongamento tinha intervenção das isometrias das poses até tinha vídeo dele com o Buendia que era campeão do Olímpia fazendo contrações isométricas de peitoral após o voador ou o crucifixo então a gente pode entrar nisso aí eu ia perguntar também mas eu acho que vai acabar ficando sem tempo ia falar da questão da mobilidade versus flexibilidade se realmente também é algo válido porque agora é outra coisa que a galera faz acabaram de perguntar aqui isso se quiser falar sucintamente para a gente poder entrar nos metas o que a gente pode trazer como aplicação prática eu acho que essa é a grande preocupação o objetivo maior da nossa conversa do nosso diálogo quando levado para os colegas que acompanham perceba as massagens elas podem ser incluídas no início da sessão inclusive antes dos exercícios nos quais você buscará por exemplo o que denomina de mobilidade então se você tem um rol de exercícios buscando aumento da mobilidade de determinada articulação por que não iniciar com as intervenções dizer respeito às manobras de automassagem uma curiosidade que possa extrair essa revisão sistemática grupo muscular menos sensível me refiro às adaptações crônicas de aumento de amplitude menos sensível às manobras foi exatamente o tríceps sural quadríceps foi sensível ou seja apresenta respostas relevantes assim como isso que os surais posteriores de coxa vamos colocar dessa forma mas por exemplo para o tríceps sural eu poderia utilizar uma bolinha de lacrosse ou diminuir a área de pressão perdão diminuir a área de contato e aumentar a pressão e depois mobilizar esse tornozelo por exemplo com alongamentos entre as séries sim posso incluir os exercícios de mobilidade entre séries inclusive de na própria sessão intra sessão posso incluí-los antes mas se tivesse que definir uma ordem seria exatamente mas aquele cara que faz uma mobilidade de tornozelo para agachar porque joga o quadril muito atrás tá bom é aplicado eu aplicaria as massagens antes disso porque se as massagens me permitem uma expectativa de aumento de extensibilidade do músculo ou seja possibilidade de você alterar o seu comprimento por que não preceder todo e qualquer estímulo inclusive aquecimento geral para quem o faz eu incluiria antes da sua esteira imagina você aquece eu faria todo dia se tivesse alguém para fazer a minha manzada chega na academia vamos a aquecer 20 minutinhos pode ir contrato personal nessa ideia da limitação do tornozelo flexão do tornozelo para o agachamento perceba onde vou chegar qual o teu objetivo com aquele agachamento levar o glúteo máximo a comprimento longo existem outros recursos existem por exemplo o indivíduo que apresenta a limitação de flexão do tornozelo ele pode levar o glúteo máximo a comprimento longo no levantamento terra com base de sumor sim ou não? sim pela acentuada flexão e por resistência externa relevante ele pode levar no afundo mesmo que apresente aquela limitação para a flexão do tornozelo o que eu faria com esse agachamento? ora eu aplicaria as manobras de automassagens inclusive mas não somente sobre tríceps sural eu incluiria exercícios de ativação ou direcionados a ação de glúteo máximo que também se encontra pretensamente deficitário depois dessas ativações ou elevação de pelve por exemplo com ênfase em glúteo máximo eu iria para o agachamento aí vem a pergunta eu emprego o calço sobre calcânio sinceramente para que aquele indivíduo entenda o aumento da amplitude de agachamento eu empregaria e entre as séries poderia incluir os alongamentos para tríceps sural até o momento até ele adaptar exatamente para que ele aprenda a amplitude as adaptações são específicas inclusive para a amplitude inclusive sobre calcânio que a galera resolveu condenar condenar mas perceba realmente você não pode usar como uma mulher eterna claro mas perceba que o profissional adotou todas as providências no sentido de enfrentar aquela condição limitante e entre as séries inclusive acrescentou os alongamentos para tríceps sural voltando poderiam ser alongamentos poderiam ser massagens aqui para deixar bem claro quando pensamos em flexibilidade alongamentos e manobras de automassagem estão no mesmo patamar ou seja não há diferença discutida entre ambos mas perceba que existe uma coerência de providências para que você adote o cálcio subcalcânio como uma alternativa provisória e poxa professor e onde é que eu vou impor estresse nesse glúteo máximo levando a comprimento longo se o meu aluno não consegue obter uma amplitude além do paralelo do agachamento vai para os exercícios que permitam um afundo por exemplo que não depende desse movimento tão amplo do tornozelo um levantamento terra e aí a discussão do terra deixa eu para o outro dia até porque eu vou ter que condensar aqui agora as perguntas a gente quer terminar até mais ou menos duas horas para não atrapalhar a palestra dele não uma hora até uma hora desculpa daqui a dez minutos a palestra dele é próxima a duas horas então vou condensar em duas perguntas principais que vão ser uma relacionada a combinação de exercícios então a galera condena muito diz que é método treino fofo que não serve para nada então queria primeiro que você falasse combinação de exercícios tudo bem a gente sabe que otimiza tempo nem vamos entrar nisso o circuito vai otimizar tempo você vai aumentar a densidade do treino vai reduzir o tempo vai tornar o treino mais dinâmico não sei o que mesma coisa serve para os bisets para agonista antagonista etc mas para a hipertrofia o que justificaria fazer pré-exaustão bisete tradicional como você até mencionou já uma pós-exaustão é um bisete dois exercícios isolados são bisetes dois exercícios multiarticulares para mesmo músculo são bisetes assim como a pré-exaustão o isolado e o multiarticular é um bisete também e aí agonista-antagonista também não deixa de ser um super set alternado segmento já cai também naquela questão do descanso da otimização do tempo então não vamos entrar nessa parte dos efeitos indiretos vamos falar da hipertrofia o que justificaria isso? só mudar o plano do movimento enfim primeiro quando nós dominamos os conceitos da biomecânica as nossas proposições para bisetes serão muito mais precisas exemplo eu posso perfeitamente sair de um agachamento livre base paralela para um lag press e propor um bisete sim mas concordam que talvez se compararmos por exemplo para quadríceps extensores de joelho os dois estímulos eles sejam muito próximos quiçá redundantes então é um bisete sim posso sair de um agachamento livre para um lag press 45 terei extensões de joelho quadril simultâneas ou seja um estímulo para ambos não tão efetivo considerando o reto femoral e estimularei também os extensores de quadril em comprimentos muito semelhantes ok mas perceba a diferença elevação de pélvio seguido de agachamento também é um bisete sim no entanto na elevação de pélvio eu consigo maior direcionamento da demanda para gluteum máximo enquanto extensor de quadril em comprimentos mais curtos nos últimos graus de extensão de quadril numa condição biomecanicamente favorável para aquele extensor sigo imediatamente para o agachamento é um bisete sim no entanto se torna um bisete coerente porque o indivíduo sai da elevação de pélvio para o agachamento e pode o nosso trabalho foi exatamente o trabalho do Matheus Alcântara na Universidade Federal realizou a elevação de pélvio seguido de agachamento uma pré-exaustão na elevação de pélvio seguiu para o agachamento qual foi a primeira providência que eles adotaram lá diminuiu a intensidade do agachamento então eu tenho um recurso que me permite trabalhar em menor intensidade para os dois exercícios a pretexto de obter as mesmas respostas hipertróficas com a possibilidade de combinar estímulos complementares sob a ótica da biomecânica então eu não vejo como razoável um bisete flexão de cotovelo com halteres solta os halteres e pega a barra mantendo o mesmo posicionamento de ombro por exemplo mas eu vejo razoável um bisete que sai de uma flexão de cotovelo combinada com a flexão do ombro e logo em seguida você vai para um banco inclinado flexionar o mesmo cotovelo ou seja a mesma ação articular ou uma flexão de cotovelo seguida de uma remada por exemplo com a pegada supinada é uma forma de você conjugar estímulos complementares sob a ótica da biomecânica aumentar a eficiência da sessão porque isso vai custar menos tempo e aumentar a densidade perfeito quando por exemplo nós estendemos ao superset para movimentos atagônicos e isso eu queria compartilhar com você porque eu gostaria muito de ouvir o seu posicionamento eu entendo que estímulos antagônicos ou pareamento de estímulos antagônicos não dependem da preservação do plano de movimento exemplo para sugerir ao meu aluno estímulos antagônicos supino seguido de remada eu não preciso aduzir horizontal aduzir no plano horizontal e abduzir no plano horizontal para parear os estímulos antagônicos eu posso sair de um supino para uma remada cavalinho uma adução horizontal do ombro seguindo a distensão do ombro a pretexto de combinar estímulos antagônicos porque eu combinaria estímulos antagônicos porque hoje se discute que um não concorre com o outro então olha a sacada e tem até uma possibilidade de potencialização pela inibição da concontração perfeito olha a sacada o aluno chega com 15 minutos de treino o professor está para fazer algo opa dá elevação de pélvis seguido de agachamento bisete leg press combinado com flexão nórdica bisete ou seja ênfase que extensores de joelho extensores de quadril alheios aos isquissurais e aqui ênfase nos isquissurais legal supino reto com remada cavalinho um do lado do outro ou uma remada na própria barra livre com a mesma barra de supino pareamento de estímulos antagônicos ou seja não há intervalo você termina o supino e inicia a remada o intervalo se dá daqui pra cá aí depois você pode puxar desenvolvimento também combinado estender flexionar o cotovelo então você conjugou estímulos que não foram conflitantes concorrentes diminuiu o tempo necessário para a inclusão de todo aquele trabalho na sessão e não prejudicou o respectivo desempenho ou seja em nenhum momento esse treino foi fofo vou usar uma expressão mais moderna e aí quando o indivíduo termina diz caramba poxa você já treinou pareamento de flexores e extensores de cotovelo é algo muito desgastante e sabe o que é interessante de multiarticulares ainda é pior de multiarticulares um supinão seguido de uma remada fadiga central absurda cara de fato e detalhe só pra vocês colocarem em prática pega um dia que estiver puxando treinando com ênfase em puxadas e remadas após uma sequência de três ou quatro puxadas realiza uma série de supino em alta intensidade boa né para ver este aspas efeito potencializador dos estímulos antagônicos parece que aquele supino tá leve entende então nós ainda temos algo a descobrir agora não tem nada crônico não tem nada crônico agora para alguém que afirma treino fofo meus amigos nós profissionais de educação física atendemos diversos perfis de praticantes esta montagem que eu acabei de elaborar aqui caracterizada por pareamentos de estímulos do início ao fim imagina um indivíduo que treina terça e sexta ora eu vou fracionar esse treino eu posso trabalhar diversos segmentos corporais em pareamentos aqui e aqui é aquela mulher que treina terça e quinta e diz assim ah eu só gosto de treinar inferiores uma boa notícia para você você vai treinar inferiores todos os dias a má notícia é que vai também estimular membros superiores todos os dias ah mas é chato beleza vamos conjugar ah não extensão flexão de cotovelo aqui imagina no cabo extensão flexão de cotovelo na mesma polia no mesmo cabo supino e remada legal ela pode realizar o supino por exemplo um chest press na máquina deixar os halteres aqui à frente e realizar a remada combinou beleza aqui ela pode abrir com estímulos para membros inferiores imaginemos elevação de pelve com agachamento levantamento terra sumou beleza na quinta você pode mudar pode realizar uma extensão de cotovelo com halteres no banco inclinado flexão de cotovelo com halteres no banco inclinado puxadas com desenvolvimentos e modificar por exemplo adotar uma base unilateral um afundo e antes desse afundo realizar uma extensão de quadril do cabo é um bisete é mas existe uma congruência sobre a ótica da biomecânica existem bisetes extremamente simples sobre a ótica da biomecânica abdução com elevação frontal ou inverso uma flexão plantar na cadeira soliar uma flexão plantar de pé um crucifixo no cross um apoio no sol já é uma preza aos tomas não deixa de ser um bisete então assim tem várias formas de você combinar exercícios de forma complementar até mesmo estando numa polia fazendo um pull down mais próximo com o tronco mais ereto enfatizando a amplitude final do movimento terminando em posição mais alongada ou vice-versa curvando o tronco e saindo de perto da polia para o tríceps é a mesma coisa começa com o braço paralelo ali ou então começa com o braço sempre flexionado com maior tensão na amplitude final depois passa para o braço paralelo enfim uma mesa flexora seguida de stiff uma cadeira extensora seguida de nórdica reversa olha quanto você está estimulando aqueles músculos a minha própria cadeira extensora com o quadril à frente flexionado rebate o quadril atrás trabalho entrando reto femoral mais ou menos então assim são várias possibilidades de você dinamizar o treino combinar estilos e otimizar o seu tempo dentro da academia que é uma limitação para muita gente não temos nada na literatura até fiz essa brincadeira essa pegadinha porque não adianta você falar ah não serve para hipertrofia porque não tem se a gente for pensar na evidência prática tem muita gente que usou isso com sucesso se a gente for buscar preceitos biomecânicos tem preceitos biomecânicos que justificam principalmente a pré-exaustão porque você começa pré-exaurindo sei lá o quadríceps numa extensora quando você vai para o leg você ainda tem ajuda do glúteo para elevar o nível de fadiga ou aumentar o volume de treino do quadríceps então assim foi um dos primeiros métodos que eu estudei lá no início da minha trajetória publiquei o primeiro artigo acho de 2008 acho sobre o pré-exaustão mas até hoje não tem nada crônico quer dizer tem o seu é o dele não o dele mas foi com o pau foi o pré-exaustão com cadeira extensora a vez do seu leg press e aí a inclusão da extensora você incluía uma série de extensora uma série só 20% de uma repetição máxima obviamente que se fôssemos conduzir hoje a realidade seria bem diferente mas foram 20% de uma repetição máxima até a falha alguns voluntários chegaram a executar 126 repetições na cadeira extensora para chegar à falha e aí partiam para o leg press alguns não realizavam sequer uma repetição na primeira série do leg então a gente errou um pouco na mão na combinação das variáveis mas precisava ser fiel ou seja adotar a mesma intensidade no multiarticular neste outro que eu coorientei o colega realizou a pré-exaustão em elevação de pélvica seguindo diretamente o agachamento no agachamento os ossos você considera a elevação de pélvica um isolado? é uma boa pergunta eu perguntei isso para o Krause ontem deu um certo não é um exercício isolado mas é um exercício que me permite direcionar o estímulo para maior ênfase em glúteo máximo a elevação de pélvica é um exercício absolutamente atípico por quê? vocês lembram do momento em que eu me referia ao glúteo máximo como o principal extensor de quadril nos últimos graus de extensão e hiperextensão nenhum outro exercício me permite impor resistência externa a este cenário pararam para pensar? eu não consigo num frog num frog pump numa extensão de quadril com auxílio do cabo numa extensão de quadril extensão na amplitude final só na mesa romana perfeito o banco romano eu consigo os últimos graus de extensão de quadril porém não na mesma magnitude que posso obter na elevação de pélvica então tanto é que alguns indivíduos sustentam a mesma carga absoluta que erguem no agachamento então a elevação de pélvica se torna um exercício estratégico para o direcionamento do estímulo ao glúteo máximo interessante que o trabalho do Plotik revelou isso ele diz olha é um exercício muito articular só que a demanda sobre extensores de joelho sobre extensores outros de quadril incluindo o próprio complexo adutor de quadril é menor então eu consigo direcionar se consigo direcionar a pré-exaustão admissível obviamente sob o meu ponto de vista admissível para ênfase em glúteo máximo dá-se ir ou seria buscada por meio da elevação de pélvica seguida do multe articular subsequente eu não absorvo muito bem a ideia a proposição de pré-exaurir quadríceps a pretexto de aumentar a demanda sobre glúteo máximo quanto extensor de quadril aquela hipótese que foi sugerida pelo Augusto primeiro trabalho essa transferência de responsabilidade é que é meio confirmada por aquele estudo da galera da USP lá do grupo do Serrão que mostra o aumento da ativação do tríceps isso exatamente a grande questão é que hoje quando falo sobre pré-exaustão a ideia é levar a pré-exaustão o músculo-alvo então se o músculo-alvo ou o grupo muscular de interesse for quadríceps pré-exaustão em cadeira extensora o irmão já diz você está pré-exaurindo o músculo-alvo que vai ser pós-exaurido no segundo exercício exatamente e aí a mesma coisa pré-exaurindo o músculo quer dizer que ele vai ter menor ativação quando ele estiver pré-exaurido por que eu vou analisar a ativação no segundo exercício? perfeito eu vou pô cara lá em 2007 2008 que eu estudo 2003 não o Augusto é 2003 2003 lá quando comecei a estudar o que os caras estão estudando eletromiografia eu olho no livro do Darden aqui a proposição do Arthur Johnson é completamente aversa aumentar elevar o músculo a um nível maior ainda de fadiga no segundo exercício então a ativação cai né verdade se você for para a origem da proposição vai perceber que a ideia era utilizar menos carga absoluta no mútuo articular então a ideia é mais um argumento a agregar a esta análise do B7 ora para a exaustão do músculo alvo porque eu direciono sobre a ótica da biomecânica para aquele músculo de interesse e vou para o mútuo articular trabalhar com menor carga absoluta o Jones a visão daquele cara era fantástica década de 70 se você abre os boletins hoje parece que o cara escreveu ontem aquilo ali entende? ele tinha uma visão absurda para o período em que viveu então o cara dizia assim olha ele foi um dos caras mais ricos do mundo ah é eu não sabia desse detalhe ele comprou a casa do Elvis Prede se tornou mega empresário com a Nautilus não sabia disso não na época e aí o filho dele é o cara que criou a Hammer a Hammer ah então também deu continuidade ele criou a Hammer Hammer Strength aí pô quando a Hammer estava estouradaça a Life Fitness foi lá e comprou então o cara hoje é Gary Jones é o nome dele Gary Jones olha aí percebe? então quando a gente vai para a ideia original era exatamente você trabalhar o mútuo articular em menor intensidade menor carga absoluta e naquelas diretrizes subscritas pelo Schoenfeld em 2021 para maximização da hipertrofia ele fala sustenta que uma das razões pelas quais a pré-exaustão seria conveniente uma sessão é a possibilidade de se estimular ou se trabalhar o mútuo articular em menor intensidade é um argumento pertinente nós devemos levar em consideração a grande questão é que a turma discute muito voltada a um exemplo específico mas nós precisamos pensar na pluralidade de perfis de praticantes perfeito já estamos aqui uma da tarde uma e cinco então vamos ser só suscitos rapidinho assim para ver se tem alguma coisa vai dar para a gente é não porque a gente fecha já libera ele porque ele tem que correr para a palestra dele ele vai falar muito de glúteo de seleção dos exercícios em glúteo é a temática dele hoje então a gente nem se aprofundou muito aqui mas para finalizar alongamento entre séries que é a base do FST7 a gente pode já extrapolar para a isometria entre séries e a pausa isométrica que seria ali a base do ponto zero mas do artigo do preceito de minimizar a força elástica qual é o propósito das duas estratégias e como você vê a aplicação delas vamos iniciar pelo ponto zero o ponto zero difundido pelo nosso nobre colega amigo Fernando Sardinha se bem convidado consiste em realizar uma breve pausa o professor Charles Lopes disse olha evita utilizar pausa mas eu não vejo um outro termo adequado para descrever imagina realizo a fase descendente do supino pauso para iniciar a fase concêntrica legal e qual o argumento dessa estratégia para justificar utilizado para justificar a estratégia é exatamente a possibilidade de minimizar a contribuição de estruturas elásticas presentes no músculo tendão estruturas elásticas principalmente dispostas em série exemplo tendão calcânio é o maior mais forte tendão no nosso corpo como tal apresenta uma capacidade de armazenamento de energia elástica energia potencial elástica que pode ser convertida em energia cinética para extensão de tornozelo então se eu realizo por exemplo uma extensão de tornozelo no calf com aquela vou usar um termo que já ouvi acho interessante estilingando o movimento ou seja estirando esse tendão e devolvendo para extensão imediatamente subsequente eu utilizo parte ou produzo parte daquele movimento com a contribuição relevante de estruturas elásticas que em tese não quero priorizar no estímulo sim eu não quero treinar por exemplo as estruturas elásticas eu quero treinar de fato o próprio músculo esquelético nesse sentido eu posso realizar a flexão do tornozelo e antes de iniciar a fase ascendente incluir uma breve pausa pausa e realiza a fase ascendente por quê? porque eu prejudico a transferência ou eficiência de transferência de energia potencial elástica para a produção de energia cinética é um recurso útil que nosso trabalho enxergou nós conseguimos obter o mesmo volume total de treinamento utilizando intensidade menor no supino sem esferes adicionais legal o que nós percebemos uma tendência à migração para outros grupos musculares embora uma demanda semelhante para peitoral maior supino mas uma demanda aumentada para outros músculos por exemplo feixes claviculares de deltóide o que isso nos leva a entender que quando você realiza uma breve pausa para a produção aspas ativa da fase ascendente além do músculo-alvo outros sinergistas talvez sejam mais instados a contribuir com aquele trabalho o que faz todo sentido mas eu incluiria as pausas ou ponto zero nas minhas rotinas de treinamento por quê? esta é uma das técnicas mais negligenciadas pelos praticantes de musculação ou seja existe uma tendência uma prática reiterada razoavelmente comum de combinar o final da fase excêntrica seguindo imediatamente para a concêntrica ou seja deixar de valorizar exatamente o comprimento muscular longo então imagina eu venho resistindo 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 o final da excêntrica uma breve pausa não precisa ser uma pausa longa deixa de ser realmente do que eu tinha pensado como um estímulo em posição alongada também perfeito eu pensava no aumento na demanda contrato no início mas é um aumento na demanda contrato enquanto ele está alongado mas você concorda que há uma tendência do praticante há uma tendência do praticante de se valer dessa contribuição de estruturas elásticas é usar o momentum que a galera usa também perfeito as vezes que há uma roubada junto com o componente elástico perfeito a galera usa mesmo e os alongamentos intracet por exemplo ou imediatamente após a obtenção de uma falha concêntrica se viriam para aumentar o estresse metabólico daquele estímulo então eu imagino na última série na última série de cadeira extensor posso incluir um alongamento de quadríceps sem problema algum levando esse indivíduo até a falha restringindo o fluxo exatamente pela restrição de fluxo sanguíneo a pretexto de obter um aumento de estresse metabólico ao invés o que a galera fala sobre aumento na tensão a galera fala tanto em tensão mecânica seria uma série de maior tensão mecânica porque você está encaixando ali então você está aumentando o tempo de tensão e a tensão mecânica sobre o músculo por estar encaixando esse alongamento é fato eu prefiro por exemplo trazendo para a comparação ao invés de seguir para uma cadeira chinesa caracterizada pela extensão de joelho isolada eu prefiro seguir para um alongamento entende porque eu vou levar esse músculo a um comprimento aumentado e por exemplo neste comprimento aumentado de fato já haverá um estresse a mais e aí impor um alongamento sustentado outro exemplo ao final de uma extensão de joelho e alongamento brando não é um alongamento aquele para ganhar flexibilidade exatamente não é um alongamento a pretexto de aumentar a flexibilidade tem outro detalhe você poderia também alongar músculos que não participam diretamente do exercício entre as séries nosso trabalho lá publicado em 2020 nós alongamos posteriores de coxa aspas antes das séries de agachamento isso não prejudicou o desempenho obtido no agachamento então é um recurso interessante para você associar dois estímulos numa mesma sequência e tem alguns estudos mostrando você tem a melhora do desempenho do exercício quando você alonga o antagonista eles alongaram o peitoral maior entre séries de remada e aí observaram aumento de desempenho para este exercício então percebam que nós estamos falando aqui de possibilidades que são factíveis não está no plano das ideias elas são úteis e podem ser aplicadas hoje mesmo na sala de musculação agora obviamente naquele indivíduo que treina a vida inteira 3 de 8 como se foi foi dito aqui o 3 de 8 o 3 de 8 estava conversando com o Ítalo Ítalo Hidney foi a Brasília e eu perguntei Ítalo quantas séries você realiza o seu treino inferiores por exemplo para margens acima de 15 repetições máximas eu falo nenhum exatamente ali naquele ambiente pode estar o cenário ideal para romper platôs então diante de um indivíduo como esse porque Ítalo agacha para o frontal com 210 quilos diante de um indivíduo como esse eu levaria lá para outra margem que para ele é um mundo desconhecido ou seja irmão você vai falhar com 30 máximas no leg vou te levar a falha no leg press para 30 não é aquela coisa de porque o cara desloca um carro de combate no leg press é um monstro é um monstro a treina é muito forte mas indivíduo como esse eu vou acrescentar mais ou aumentar a carga absoluta esse é o objetivo vamos levá-lo a uma outra zona imaginemos um cenário que ele não conhece com o qual não está acostumado aí viriam os recursos diversos o que estamos falando aqui são de recursos diversos perfeito tinha muita coisa para a gente abordar ainda mas o tempo é escasso tem muita pergunta a galera perguntou bastante mas eu acho que não dá tempo não cara não dá já são uma e 15 vai privilegiar um ou outro as perguntas são complexas a galera pedindo dica é aqui full body perguntando coisa de treino que de repente não tem nada com o tema tinha algumas coisas sobre posição de elevação pélvica posição dos pés um falou que queria perguntar mas que a conversa estava muito densa que ele não sabia nem o que perguntar é o Sonson o outro perguntou da gota do glúteo o glúteo é gota do glúteo que agora só fala na gota do glúteo é a gota do glúteo é uma região do glúteo mas é isso a galera curtiu muita gente muito obrigado elogiando agradecendo eu também só até agradecer você ter aceitado o nosso convite estar aqui nessa correria correndo para palestra para comer para palestrar queria que você desse um recado final tanto falando dos seus projetos dos cursos onde é que a galera pode encontrar pode dar um recado final também mandar a letra e fica espaço aí livre para você fazer o que você quiser bem eu agradeço a oportunidade de estar aqui eu reservo uma admiração distinta ao trabalho de vocês sobre o Miro eu tenho como referência desde sempre ou seja desde que ingressei na educação física e para mim esse é um momento especial estar aqui diante de vocês é um momento especial para mim é uma conquista e eu espero ter apresentado alguma informação relevante para os colegas que nos assistiram mas o que eu costumo dizer professores e uma sugestão que deixo de maneira muito modesta tentem duvidar de tudo que foi conversado aqui hoje e busquem adensar a leitura exatamente para formar argumentos no sentido de construir novas hipóteses novas proposições então duvidem absolutamente tudo pelo menos de tudo que eu disse de mim não não ousem fazê-lo não ousem fazê-lo mas o fato é que nós tentamos aqui conduzir uma conversa obviamente um pouco mais técnica no entanto trazendo algumas aplicações que podem ser úteis para a intervenção me refiro aqui aos profissionais de educação física estudantes de educação física analisem toda e qualquer variação de exercícios método de treinamento artigo científico por melhor que seja a produção livros autores enfim analisem todos eles e ampliem esta busca por referências diversas mas sugiro que o façam sem paixões ou seja paixão suspensão tem a hora de razão não se apaixone por um autor por um método de treinamento por uma variação de exercícios guarde as ferramentas um dia alguma delas que não faz sentido hoje para você pode ser o grande diferencial do seu atendimento isso já aconteceu comigo registre-se então o recado que eu deixo para os colegas é o seguinte nós estamos aqui tentando apresentar informações baseadas na literatura baseadas na prática enquanto profissional de educação física e também enquanto praticante musculação mas vocês perceberam que os fundamentos ainda estão em processo de construção assim como nosso conhecimento quanto mais buscamos informação de qualidade mais desconstruímos as nossas convicções então a partir de hoje busquem outras referências sobre um assunto que foi mencionado ou conversado aqui hoje se precisarem de algo vocês podem me encontrar no arroba tb trindade arroba tb trindade esse é o meu perfil no instagram e claro lá vocês vão encontrar um pouco do que eu faço do meu trabalho eu costumo sempre estar apresentando ou seja se tiver num curso amanhã estou em São José dos Campos hoje Rio de Janeiro amanhã São José dos Campos e sempre apresento o que venho desenvolvendo trabalho nessa área de forma muito modesta ressalta-se mas professores para mim de fato é muito prazeroso esse encontro sugiro a vocês que ouçam e as redes sociais nos permitem contato direto com os especialistas ou seja eu estou diante aqui de uma grande referência da nossa área e hoje nós temos a oportunidade de conversar de forma direta pelas redes sociais há uma historinha que eu conto que ocorreu com Max Planck físico alemão ganhador do Nobel da Paz em 1918 após ser laureado com o Nobel da Paz ele percorre a Alemanha palestrando sobre o que seria aquele motivo da premiação e aí o motorista ao lado sempre acompanhando o professor Max Planck deve ser muito chato palestrar e falar sempre apresentar sempre as mesmas informações eu poderia perfeitamente fazê-lo aí ele para se dirigindo a Munique disse então em Munique você fará a minha apresentação você será Max Planck e aí o motorista apresenta aquele discurso encaixado enfim aplica os termos técnicos adequados e ao final um especialista obviamente a plateia composta por grandes autoridades Rio Braço faz uma pergunta e o motorista diz olha não imaginava que viria a Munique para ouvir uma pergunta tão óbvia tão óbvia que eu vou pedir para o meu motorista responder e aí passa a palavra para o verdadeiro Planck hoje o discurso do motorista pode estar convencendo ou seja ele é de fato ele é de fato de fato um discurso encaixado mas professores aqueles que estão em formação principalmente tentem depurar um pouco mais as informações nós somos profissionais de movimento então nós devemos buscar uma fonte que nos traga pelo menos a possibilidade de informações digamos que sólidas e via de regra essas fontes não utilizam pejorações via de regra as grandes autoridades por exemplo quem domina a biomecânica quem domina o treinamento de força façam uma busca a partir de agora geralmente não usam recursos pejorativos geralmente não desdenham da ferramenta de trabalho qual seja a variação dos exercícios emprego de métodos então dê um pouco mais de atenção a estes profissionais por isso que digo a iniciativa do professor Belmiro é muito louvável professor Jonato muito louvável e outros profissionais de respeito que saem um pouco do laboratório para se comunicar com o público final a nossa área somente cresceu por meio destas pessoas e a elas nós devemos o nosso respeito aqui registro os meus agradecimentos mais uma vez para mim como honrosa a oportunidade de conversar com vocês a honra foi minha o prazer foi todo nosso todo nosso aprendizado enorme esclareceu várias dúvidas da galera nossas dúvidas então foi um prazer estar convidado para retornar quando voltar ao Rio a gente maravilha podia botar ele e o Thiago Mata fazer uma mesa de biomecânica eu preciso estudar eu preciso dar um estudado conhecido mundialmente como Tamata o Tamata quem quase veio também esse final de semana foi o Júlio Serrão mas ele estava acho que chegava hoje voltava amanhã ficou um pouquinho complicado mas é outro que já aceitou também o convite outra grande referência da biomecânica que está aí no Rio então galera o Thiago está saindo daqui agora para ir lá para o Lagueto na Barra ainda tem vaga ENAF Rio de Janeiro com grandes nomes ainda tem Dudu Aluc ainda tem Walter Krause ainda tem Thiago Trindade e ainda tem Júlio Serrão que eu mencionei amanhã Júlio Serrão oportunidade única um dos caras professor titular da UF chefe máximo da educação física então galera não perca é USP é USP? é USP é USP desculpem então maravilha galera fechando aí mais um episódio décimo sexto episódio do The Load Podcast seu podcast na educação física esse slogan aí criado pelo meu brother é mas tem outro podcast eu falei assim só tem esse é o da educação física é o da educação é o seu podcast na educação física gostei de agradecer essa aula aí que o Thiago deu pra gente aí não só de educação física mas do português culto dar-se-ia eu falei caraca eu nunca tinha ouvido uma música eu falando do Herbeck isso dar-se-ia eu falei pô que isso não foi o Thiago falou o Thiago Mata falou cantou a pedra queria mandar as mesócrises aí o Thiago Mata falou isso vai mandar as mesócrises não sei o que não mas foi fantástico foi fantástico obrigado por toda essa essa altiva esse altivo podcast que tivemos hoje aqui muito obrigado mesmo Thiago então é isso aí pessoal ficamos aí com mais um The Load Podcast mas já tem data pro próximo ou não? tem mês que vem já tem eu não lembro exatamente a data se eu não me engano é o Gustavo Zorres isso o Gustavo novembro mas a gente vai agendando aí agora eu vou chamar mais alguns amigos tem muitas grandes referências tanto professores doutores treinadores como grandes atletas aqui do Rio que eu vou chamar que eu já antecipei convite mas como eu tinha oportunidade de trazer mais gente de fora nesses períodos aí porque coincidiu de eu chamar a galera a galera tá vindo pra eventos etc eu dei prioridade pra galera de fora porque é mais difícil da galera vir agora eu vou começar a chamar a galera de casa aí eu vou chamar alguns amigos atletas alunos por exemplo a Raíssa é uma convidada que vai vir em breve também falar dessa associação de nutrição fazer uma troca de figurinhas mais dentro da área de vocês mas é uma ex-atleta que é minha aluna treina comigo desde 2017 e que é palestrante palestrou na ENAF semana passada então vou começar a trazer essa galera também aí mais da prática não tão acadêmica pra trazer uma visão prática aí do nosso trabalho da importância da musculação em diferentes contextos e é isso né é isso ficamos aí então com mais um Diroldo Podcast valeu galera até a próxima valeu tchau